Meus bebezinhos de estimação, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bacana? Começando mais um Pânico pela Jovem Pan, o programa mais elogiado que a bunda do jogador Hulk. É isso, Superman? O que você acha, Superman? Do bumbum de Hulk. Hoje teremos uma presença ilustre desse programa, mais um candidato à presidência do Brasil. Lembrando que o espaço está aberto a todes. Mas hoje teremos um dos grandes nomes da política brasileira. Luciano Hulk e Faustão farão a apresentação aqui do nosso convidado de hoje. Por favor. Loucura, loucura, loucura. Emílio Surita, ele é uma loucura. O candidato é bravo, bicho. Ele é bravo, mas é um dos maiores políticos da história do Brasil. Já deu jeito em muita lata velha. Já passou por perrengues mandando muito bem. E já foi um herói por um dia também. Hoje tenta a presidência da república pra fazer um grande lar doce lar. Não é mesmo, meu querido Fausto? Alô, galera! A partir de agora, às 7h37. Vamos a ele. Pouca gente sabe. Olha aí. Essa fera é de Pindamonhangaba. O filho do seu José Euclides e da dona Maria José. Casado com a gloriosa Santa Gisele, galera. Eita! Já foi deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro do mesmo, bicho. Eita! Olha aí, ó. O cara que vai tirar seu nome do SPC. O torcedor número um do Guarani de Sobral. Ele! O cara que fala a verdade e doa quem doer. Ciro Ferreira Gomes, galera! Eita! Essa fera, bicho! É igual o jornal nacional. Ciro no Faustão, eu nunca vi, né? É o arquivo confidencial, galera. Olha aí. Política virou isso, senhor. Virou show. Virou Big Brother. Eu tenho que me recuperar. É? Não é? Vamos lá. Não é? Não é verdade? Virou, virou Big Brother. Você acha bom? Eu acho, eu acho bom. Claro, tem um precinho ali, mas se você quer ficar quieto, não entra na política. Vai pra casa, se tranca lá e tal. Mas o Brasil precisa muito, 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 muito de que todo mundo invada a política. Porque do jeito que tá, meu irmão, não vai dar, não. Você acha? Vamos pegar leve, rapaziada. Eu já sou sempre sanguíneo. Mas você não... Ele quer que pegue leve. Você acha bom a política ir pra esse lado? Porque hoje em dia não se discute mais política. Você lançou o livro. Eu li o seu livro. Foi na pandemia. Eu li o seu livro. Tem muito projeto aqui. Que é um projeto de governo, um projeto de Estado aqui, que você discute. Hoje em dia, a gente não vê, mesmo nesse período eleitoral, ninguém falando sobre projeto. É discussão aqui, foi corno ali, é não sei o quê. É xingamento, é aquela coisa toda. Mas a população tá ligada na política. Emílio, isso é um jogo. Porque tudo é política. Por mais que as pessoas tenham tomado nojo, e eu compreendo, não é? Os jovens especialmente, vem a política como um espaço de privilégio, de mentira, de enganação. Mas a gente precisa trazer de volta a compreensão de que tudo é política. O preço do feijão, o preço do ônibus, a qualidade da saúde, a qualidade da educação, se tem segurança, se não tem segurança. Tudo é político. O jeito de cobrar os impostos, o jeito de pagar as aposentadorias. E o sistema brasileiro gosta de desacelerar e de desmoralizar a política. Por quê? Porque ela é a única, é o único fio desencapado. É a única hora que a gente pode desestabilizar tudo e de repente começar uma coisa completamente nova. É a política. E é nisso que eu estou apostando, contra todas as evidências que estão postas aí. E aí você tem, é natural, você tem, por exemplo, o Chile agora está numa penimba gravíssima. Há três anos atrás o povo foi em massa às ruas pedindo uma nova constituição contra o legado do Pinochet. Aí agora fizeram a constituição completamente, sabe, mistificadora, cheia de peculiaridades identitárias, uma série de baboseiras desse esquerdismo que vem dos Estados Unidos para substituir a falta de compromisso popular verdadeiro das esquerdas, tipo o PT no Brasil. E aí o povo não quer essa constituição na proporção de quase dois terços. Olha o Pipino. Mas essa constituição era meio maluca, né? É meio maluca, não. É maluca e meio. Começou com o problema da Previdência lá. Porque lá mudou a regra da Previdência. Não, não. Sim. Mas essa constituição... Aliás, hoje temos Piperno aqui também. Piperno. Uma salva de palmas. Piperno. 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 Bom dia. É a voz da coerência nessa emissora. A voz pouca da coerência. Mas é pouca. Nós temos muitas pessoas muito emocionadas nessa emissora. Essa emissora, ela é composta do seguinte. A redação canhoteira no último grau. Tem broche do Lula. Broche? Che Guevara. Que feio. Foi um comentarista. Tem uma bandeira do Ciro escondido. Menos mal. Menos mal. Há vida inteligente na redação. Tem a florzinha do Ciro. Mas temos vozes, temos vozes aqui como a do Piperno. Que é uma voz da coerência, do equilíbrio. Certo, Piperno? O que você achou do povo não aprovar o referendo lá no Chile? Mas concordo plenamente com o candidato. Ela tinha muitos exageros. Inclusive aquela coisa de plurinacionalidade. Quer dizer, você está na prática montando, criando várias, várias nações dentro de um mesmo país. Isso é ingovernável. Então, agora, eu acho que houve um chamamento à sensatez do juízo. Então, gente, vocês já brincaram bastante. Vamos trabalhar direito para fazer alguma coisa que possa fazer desse país um país governável. Mas não confunde muito mais? Veja, o problema é exatamente esse. Como falta projeto. Porque a ideologia, o neoliberalismo, com todo o respeito, não é? Estou lhe devendo um fuso que eu sei direito. Vamos saber. A gente vai doar. A gente vai fazer a mostra. Mas é o meu fusquinho amarelo que está na minha prateleira lá. O neoliberalismo é uma resposta europeia para um problema verdadeiro da Europa. O que era o problema verdadeiro da Europa? De repente, a Europa acabou. O imperialismo, que tirava a riqueza da Índia, da China, para financiar o seu estado de bem-estar. E ela competia sozinha, porque tinha domínio tecnológico solitário. De repente, vem um produto industrial moderníssimo do Oriente, Singapura, Vietnã, para não falar Japão, Taiwan, Coreia do Sul, etc. E China, não é? Que não vem onerado pelo preço de financiar o estado de bem-estar. Então, a resposta inglesa, como agora acabaram de escolher, é tentar diminuir o tamanho do estado, diminuir a cunha fiscal, etc. Ok. Esse não é o problema do Brasil. Jamais foi. O problema do Brasil é que o tamanho do estado brasileiro é absolutamente doentio quando a gente olha juros para banco. Não é em saúde, não é em educação, não é em serviço, não é em infraestrutura, não é investimento, não é nada. É juros para banco que leva quase 52% de todo o orçamento brasileiro. Claro que também nesse orçamento estão previstas as receitas advindas do endividamento. Então, esse é o problema. Como a esquerda brasileira se vendeu a esse modelo, estou falando do PT com toda clareza e todos os S.E. Se vendeu, resolveram fazer aqui o esquerdismo à moda americana. Então, os americanos jamais puderam defender o socialismo, o marxismo, o leninismo. Mas eles têm aquele pulso solidário. Então, vamos lá, pegar questões identitárias, hiperfragmentar os interesses da sociedade. Eu vou falar de negro, vou falar de mulher, vou falar de meio ambiente, como se fossem assuntos separados. E eu não falo mais em superação da miséria, da desigualdade, na proporção justa dos negros, das mulheres, que de fato sofrem dobrado numa sociedade machista e racista como a nossa, por exemplo. Ô, Ciro, você falou agora há pouco e voltou a falar sobre identitarismo. Você falou uma baboseira identitária que vem dos Estados Unidos. A gente sabe que muitos apoiadores seus hoje é a favor. O que o Mano Brown falou lá uma vez... Tem que voltar para a base, Firmeza. Vocês esqueceram a base aí, o trabalhador. Porque os caras só querem saber disso. E muitos apoiadores seus hoje querem saber disso. de ili-nili, todes, banheiro, inclusive essas coisas. O que você fala para eles? O meu papel é exatamente tentar mostrar que não há contradição em você ser solidário com essas questões identitárias. Que eu sou. As mulheres comandaram dois terços do orçamento do meu governo. Dois terços, mais da metade. Do meu governo no Estado e do meu governo na Prefeitura. Portanto, o compromisso real é empoderar as mulheres. Eu tenho todo um conjunto de políticas que vão entender que o Brasil ainda remanesce pagando 70% ou 75% a um negro do que paga para um branco. Pelo mesmo trabalho, pela mesma jornada. Só que essa luta, ela tem que ser feita na grande luta da superação da miséria e da desigualdade. Aí, veja bem, cinco brasileiros no nosso país acumulam a renda e a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Este é o ponto. Eu tenho que ir para um modelo tributário que cobre mais dos super ricos para diminuir o imposto nos pobres e na classe média e no consumo, que é o imposto indireto mais injusto. Por quê? Porque aí eu promovo a superação da miséria e da desigualdade. Quando eu fizer essa promoção, eu tenho que olhar... E o que é a baboseira? A baboseira é você achar que a hiperfragmentação de uma agenda da sociedade vai dar na superação da miséria e da desigualdade. Não dá. Por exemplo, eu entender que o meio ambiente é uma trava, é um filtro para todas as questões do desenvolvimento é um olhar correto. Mas se eu transformo a questão ambiental, que é grave, numa questão identitária, eu fico com meia dúzia de pessoas que são simpáticas, são do bem, porque defendem a fragilidade da natureza, mas não tem compromisso nenhum em dizer como é que não vai faltar energia no país. Linguagem neutra, você é uma baboseira, você não vai mexer nisso, né? Tem a santa paciência. Pode ser que eu esteja ficando velho, mas isso só nos divide. O Síria. Sabe, eu quero unir o Brasil, eu quero reconciliar o Brasil. Esse é o seu discurso maior, desculpa, Albetá. Só para complementar. Vamos lá. Unir o Brasil. Eu vou até pegar isso aqui, porque no debate você usou muito isso, a polarização, a turma tapar direita para a esquerda. E aí teve o Lula. O Lula, você deu uma resposta que todo mundo gostou muito, né? Que foi quando ele falou assim, ah, você não veio votar aqui, você estava em Paris, você estava preso. Isso até não pegou na hora, no ar, mas depois... Eu achei que foi bom isso. E aí a gente viu o Lula muito abatido nesse debate. O que você sente no atual momento do Lula? Porque eu acho que lá ele não apareceu. Primeiro diagnóstico do problema. Eu não acho, francamente, que a maioria esmagadora do povo brasileiro é gado ou é fascista. Sabe, eu discordo com toda a veemência, como o PT chama 70% do eleitorado de São Paulo, onde nós estamos, mas quase 70% do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de todo o Norte brasileiro, de todo o Centro-Oeste que carrega o Brasil nas costas com a produção agropastoril do Brasil, votaram no Bolsonaro, números redondos. Ora, o Bolsonaro não tinha uma obra. Ele vinha de ser, eu fui colega dele, deputado do baixíssimo clero, enrolado em coisas miúdas, tipo desviar dinheiro de gasolina, compra de imóvel com dinheiro em espécie e tal. Mas as pessoas votaram nessa proporção do Bolsonaro. Por quê? Votaram para protestar contra a mais extensa, profunda e grave crise econômica da história do Brasil, produzida pelo lulopetismo. Nunca a história do Brasil caiu 2,5%, 2%, ou seja, 7% de queda do PIB em dois anos. Na Dilma, né? Na Dilma. Mas assim, então o Lula é o Lula e a Dilma é a Dilma? E quem foi que inventou a Dilma? Ela desceu da onde? Com a popularidade de qual obra? Nada. Foi um dedaço do Lula para continuar mandando. E aí ele faz os números, então veja, para não cumprir da conversa, fazendo o diagnóstico. E o Bolsonaro, que teve esse privilégio, essa honra que eu busco de servir essa grande nação como presidente, tendo uma oportunidade, que não é simples, não é fácil, desculpa, eu sou um homem muito experiente, mas o Bolsonaro resolveu também se reconciliar. Aí pega-se e filia o partido do Valdemar Costa Neto, que vem de ser o cara que foi preso e condenado no mensalão do Lula. E aí abandona uma chance de ouro de transformar o Brasil. Por quê? Porque sendo pessoas diferentes, o modelo de governança política no Brasil é o mesmo desde o Fernando Henrique. O modelo de organizar a economia que produziu extensa inadimplência, 66 milhões e 600 mil pessoas humilhadas no SPC, é o mesmo. O Lula explode o crédito e bota a taxa de juros lá no céu, as pessoas vão ao credeado, não leu a letrinha pequenininha, quando de repente, acabou, está lá no SPC humilhada. 6 milhões de empresas. Então veja, o que está acontecendo hoje? Essa burocracia corrompida do PT usa o Lula de uma forma desumana. Eu conheço o Lula há quase 40 anos. Eu nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente. Ele não conseguiu se defender de um ataque de corrupção do Bolsonaro. Percebe? E aí fica com essas palavras que botam na boca dele para explicar o inexplicável. Eu passo, então, uma campanha inteira dizendo que o PT virou uma organização criminosa, eles me insultam, me agridem todo dia, depois espero que eu apoie eles no segundo turno. Sabe como é? Nunca mais, Juvenal. O Lula... Ele falou que vai conversar com você. Vai conversar com você. Ele é um encantador de serpentes, mas a mim ele não me engana mais. Pode enganar muitos brasileiros. A mim não me engana mais. Deixa eu perguntar um negócio para você. Mas esses caras passam muita perna em você, né? O tempo todo, a vida inteira. Então, mas por que, Ciro? Veja, você pode achar que é porque eu sou ingênuo. Não faz muito o meu gênero, né? É porque eu acho que é importante, Emílio, ajudar o Brasil. Veja que coisa mais simples e boba. Eu acho que é importante. Então, chega ali. Vamos lá. Isso, eu estou na estrada faz tempo. Então, eu vou lembrar aqui para as pessoas que estão me ouvindo. Pelas tantas, o Tancredo Neves, um gênio político brasileiro, resolveu... Opa, tem uma brecha aqui. Vamos antecipar o fim da ditadura. Vamos por dentro, no colégio eleitoral, fazer uma eleição indireta. Aí o esquerdismo petista, o Lula na época, não, porque não sei o quê, o colégio eleitoral é da ditadura, não voa, não sei o quê e tal. Ou seja, o colégio eleitoral ia acontecer e aquele colégio eleitoral ia escolher o Maluf ou o Tancredo. É abordado. O que é que eu fiz? Fui lá e apoiei o Tancredo. O que é que fez o Lula? Foi lá e não deixou o PT votar no Tancredo. Pelo gosto do PT, de novo, lá como hoje, eles querem que o Brasil se desastre para ele explorar a tragédia do povo. Ou é o tal, quanto pior, melhor mesmo. Mas tem mais. Chega ali, se eu estiver sendo longo, me interrompe, mas o povo precisa conhecer a história do Brasil para ver que essas coisas vêm de longa, é bonita. O que eu falo é a verdade, a verdade é linda. Bom, veja, pelas tanto, o Brasil tinha 30 anos de inflação, aqui o professor sabe disso, 30 anos a inflação mais alta do mundo, porque nós indexamos a economia. Aí veio o Itamar Franco, não tinha compromisso com a banqueirada, nem com a especulação financeira, criou um ambiente político, inventamos o plano real. Você estava junto, irmão. Eu estava lá no plano real. Eu estava lá. Aí quando nós fizemos o plano real, arriscadíssimo para acabar com a inflação, que hoje está de volta na mesa do trabalhador, 17% de aumento nos preços dos alimentos do Brasil. Comecei amanhã hoje denunciando isso e propondo como resolver. O que é que faz o Lula? Pesquise no Google, meu irmão. Vai lá e fica contra. Na data o deputado Jair Bolsonaro, vai lá e fica contra. O Lula e o Bolsonaro ficaram contra o plano real. E eu? Botei a cabeça no laço, porque se aquilo fracasso, eu tinha que encerrar minha carreira política. E fui para lá para atender o povo brasileiro. Ah, eleitor do Fernando Henrique? Fui. Fui eleitor do Fernando Henrique porque o Lula ficou contra o plano real e o Fernando Henrique ajudou a fazer o plano real. Aí na sequência o Fernando Henrique trai tudo que a gente se compromete, passa para o outro lado, eu garotão, rompo e vou falar sozinho no meio da rua. Essa é a minha vida. Então veja bem, 2002... Você foi ministro do Itamar. Eu fui do Itamar, no plano real, da economia, da fazenda. Eu ajudei a fazer o real. Eu tenho a cédula do real com a minha assinatura. Então eu estou lá botando a mão na massa. E o Lula ficou jogando pedra. Ficou jogando pedra contra o real, contra o Tancredo, contra a Constituinte. Nós fizemos a Constituição brasileira, ela foi o resultado do acordo que foi possível. E o povo ganhou muito com isso. O Lula recusou-se a assinar a Constituição. E eu estava lá ajudando a fazer e assinei. Ajudei a assinar, porque eu era deputado estadual, constituinte no Ceará, e virei candidato a prefeito ali naquele ano de 88, em Fortaleza. E assim caminha a humanidade. Em 2002, fui candidato contra o Lula, contra o Serra. Não ganhei. No segundo turno, ajudei o Lula. Ele me chamou para ajudar, para fazer o plano, o projeto do São Francisco. Caí de pau. Caí de pau. Foi cacete, greve de fome de bispo e não sei o que. Correi o país inteiro explicando o projeto. Está aí o projeto executado. O Lula desistiu umas oito vezes. E eu cada vez ameacei me demitir. Então a minha diferença é exatamente essa. Eu tenho espírito público e me guio por ele. Para mim, a política não é meio de vida. E eu que só quero ser presidente se for para mudar a história do Brasil. Ô Ciro, você falou que o... Ciro fala bem, né? Fala bem. Você falou que o... Piperno, Piperno até brilha ali. É Piperno. Está feliz? Por favor, palavra é sua, Piperninho. Já, já eu falo. Palavra é sua, Piperninho. Pode falar. Ciro, eu vi seus olhos brilhando. Se você abrir a camisa dele, está doze embaixo. Fala, Piperneto. O voto é secreto. O voto é secreto. E afinal de contas, o eleitor ficou em casa, aqui o crítico. E aliás, enquanto crítico, eu queria saber de você o seguinte. Você fala... Você falou exatamente do momento em que se assume o ministério daquela fase de implantação do plano real. Você veio em substituição ao ministro Recupero. E aí o governo Fernando Henrique já era um governo, digamos, de uma grande coalizão. O Lula não mudou esse modelo. Bolsonaro, muito menos. Os dois recorreram ao centrão. E você, de uma sigla, que tem aí mais ou menos quatro, cinco por cento dos deputados, esse tem sido um nível histórico aí do PDT. Então, vamos lá. Ciro é eleito presidente. Como é que você vai descartar o centrão com quatro, cinco por cento da bancada? Fiel a você. Eu não vou descartar o centrão. Essa é a minha diferença dos dois. O Lula e o PT cresceram denunciando a corrupção dos outros. Tudo no Brasil era corrupto, menos o Lula e o PT. Depois nós vimos que isso era uma grande mentira, porque virou o epicentro da ladroeira, a organização criminosa em que se transformou a cúpula do PT. Claro que tem muita gente boa no PT, mas eu vi de perto, como eu disse lá no debate, eu vi de perto o Lula se deixando corromper, isso me dá muita dor, não me dá alegria nenhuma. O Bolsonaro, o Celeste, denunciando a corrupção do PT, denunciando o centrão, denunciando não sei o que, aquele general Heleno, ah, se gritar, pegar o centrão, não fica o meu irmão e tal, e vai lá e adere. Esse é o erro. Eu estou dizendo ao povo brasileiro o oposto. Eu estou dizendo ao povo brasileiro que, primeiro, vote nas minhas ideias. não adianta me mandar para Brasília e achar que eu sou salvador da pátria. É preciso que nós transformemos a eleição num plebiscito de ideias, em que o povo vota em mim, mas vota nas ideias. Se eu escapo, escapo eu, e escapam as ideias com a força imensa do povo. Isso já vai me dar 10% do parlamento. Rapidinho, porque essa é a tradição brasileira. O presidente que ganha faz 10% da Câmara, o que não é muito diferente de 4. Isso é certo? Porque 10% é só o dobro de 4, mas falta 90%, falta 90% para fazer. O que quer dizer que eu vou negociar com quem quer que o povo eleja? Por favor, eleja um deputado ligado a mim. Por favor, eleja um deputado do PDT. Porém, se no limite, livre como o nosso povo é, eleger não maioria, é com essa maioria que o povo me der que eu vou negociar. Portanto, a diferença é da água para o vinho. Eu vou negociar com todos os brasileiros que forem eleitos pelo povo brasileiro. Agora, o que é que eu prometo? Aí está a diferença de um homem vivido, experiente, já fui deputado de oposição, deputado de situação, líder do governo, já fui prefeito, manejei Câmara de Vereadores, já fui governador, manejei Assembleia, já fui eu mesmo o deputado federal mais votado proporcionalmente do Brasil, sabe, fui ministro, eu conheço como é que funciona a operação do Estado brasileiro. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, transformar a eleição num plebiscito programático. Eleito, elejo eu e as ideias. Segundo, vou pegar os seis mágicos primeiros meses. É a hora do poder máximo de um presidente reformista que nunca tivemos, e o Congresso tende a dar o que o presidente quiser. É só lembrar você que conhece bem a história, se o Fernando Henrique tivesse feito um pacote de reforma e tivesse dito, ô povo, ô vota nessa reforma ou o real vai se acabar. Tinha passado tudo. Lula chega com a força de um líder popular, extraordinário, tinha todo o Brasil na mão, todo mundo afim de colaborar, aquele momento histórico. Não propõe nada. Vamos botar a culpa no Congresso? Vamos. Lula propôs uma grande reforma e o Congresso não deixou. Não aconteceu isso não. Lula não propôs nada relevante para a institucionalidade brasileira. É o mesmo modelo político, é o mesmo modelo tributário, é o mesmo modelo previdenciário. Mudou nada. Coisa nenhuma e tal. A única coisa que mudou no Brasil, para falar sério, é a tomada de três pinos. É verdade. A mudança institucional do Lula que sobreviveu à onda bolsonarista. Bom, Ciro, vou terminar a resposta. Então, primeiro, propôs. Segundo, propôs no seis primeiro mês. Terceiro, aqui está a diferença. Para quem conhece o ramo, eu vou fazer um grande acordo com os governadores e prefeitos. Vou reestruturar a dívida do conjunto de estados e municípios que estão quebrados, que são arroz de terceira. 600 bilhões de reais é o total da dívida. Mas eu preciso renegociar só a parte que vence nos meus primeiros quatro anos em troca de deixar na mão de São Paulo, na mão do Rio, na mão do Rio Grande do Sul, na mão de Minas Gerais, só para dar exemplo, de quase todos quebrados, de 12 a 15% da receita corrente desses estados que estão indo para Brasília. Se eu deixo esse dinheiro, os governadores vão ter como fazer um programa de investimento compensando os deputados naquilo que eles pedem e tal. E é a única coisa que tem mais prestígio com o deputado. Na frente do lobby, é o prefeito e o governador que dão a eleição dele. Então, negociar um novo pacto de governadores e prefeitos em troca de uma grande e generosa mediação da reforma. E quarto, aquilo que remanescer de impasse e somente o que remanescer de impasse, mandar direto o voto popular através de plebiscitos e referentes. Ô, Cirônio, só para facilitar o jogo, um gesto. Eu abro mão da minha reeleição em troca da reforma do país. Só para não perder... Olha lá, o Bolsonaro falou isso também. Pode tomar nota aí, mas eu não tenho para trás uma coisa que eu tenho dito que eu não tenho cumprido. Eu abro mão da minha reeleição em troca da reforma do país. A Constituição lá que você fez, não está ali o problema? Porque essa Constituição é meio para ter um primeiro-ministro. Não é meio presidencialista. Tem que ficar fazendo esses acordos. Por isso que o Lula dava o jabazinho lá. A Constituição Brasileira tem graves problemas de operação institucional. Vocês que fizeram lá. Sim, claro. Eu sou um dos corresponsáveis por essa Constituição, sem dúvida. Porém, essa ideia de vender a presidência da República para que ela se transforme no esconderijo da fisiologia e da corrupção não tem nada a ver com a Constituição. Mas é meio parlamentarista essa Constituição. E ela era para ser parlamentarista e na última hora o Sarney manobrou para ficar com cinco anos e virar presidencialismo. Então esse monstrengo está aí. Por isso que nós precisamos trazer algumas ferramentas do parlamentarismo para deslindar os conflitos. Porque nós temos um presidencialismo de impasse. e então o plebiscito é a forma que os países mais avançados e modernos e o Chile acabou de fazer um. Resolve apenas e com a mediação do Congresso nos casos de impasse entre um executivo reformista que está defendendo o que o povo precisa e um Congresso que tende a reagir só porque é lobby e grupos de pressão não deixa ele operar. Ô Ciro, antes é que fique fria a fala que você disse agora. Eu posso completar? Isso aqui é uma tentativa de um homem experiente de sair da crise eterna. Veja, o Collor governou desse jeito e foi cassado. O Fernando Henrique governou desse jeito e o PSDB nem sequer está disputando a eleição brasileira tamanha desmoralização. O Lula governou com essa gente e foi preso. A Dilma governou com essa gente e foi cassado. O Michel Temer governou com essa gente desse jeito e foi preso. E o Bolsonaro desmoralizado tendo tido essa chance de ouro de mudar o país. E agora o Supremo mandando lá os caras... Deixa só o teu colega fazer ali porque eu atalhei ele e eu não vou ficar com a culpa. Você que é o chefe do programa, faça. É que é pra não... É pra não... Eu tô no clima do pânico. Eu tô no clima do pânico. A gente vai virar o Bonner Brava. É só pra não ficar frio o que o senhor falou agora há pouco. Senão é gordofobia. É, o senhor falou agora há pouco... Gordofobia. É, gordofobia. Não, aqui não tem mimimi não. Tá certo? Aqui é nóis. Pode chamar de gordo. Não tem problema. O senhor falou que o Bolsonaro... Falou, ah, o Bolsonaro aí se juntou com o Valdemar da Costa Neto, né? Que é o partido lá que tá o Bolsonaro agora. Ele condenado pelo Mensalão. E o senhor tá junto do João Santana, seu marqueteiro, que também é um condenato só que da Lava Jato. Como que é esse duplo padrão assim? Porque assim, eu acho que cada um responde pelo seu próprio CPF e você fazer esse julgamento. Ah, se juntou lá no partido do Valdemar. Mas você tá com o João Santana. Há muitas diferenças. A primeira é que o João Santana nunca foi um agente público. Ele nunca administrou, nem nunca foi condenado por corrupção. Nem o Sérgio Moro. Não, pera aí um pouquinho. Eu vou explicar. Vou explicar. Pera aí um pouquinho. Repare bem. Não, a questão básica é a seguinte. O João Santana foi condenado porque recebeu dinheiro por um serviço que de fato prestou, todo mundo sabe, sem nota. É o famoso frila sem nota. Por fora, né? Recebeu por fora, então é caixa dois, merecia pagar? Merecia. Foi errado? Foi. Pagou? Pagou. Tá de volta a cidadania plena. Certo. Eu não tô condenando o Valdemar Costa Neto. Sim. Percebeu? O Valdemar Costa Neto foi condenado e preso, pagou a pena, tá solto, portanto, na plenitude da sua cidadania. Não tô condenando o Valdemar, tô condenando o Bolsonaro. Certo. E não é condenando o Bolsonaro, é condenando a contradição entre um cara que se elegeu denunciando a ladroeira orgânica do PT que não dá pra esconder. Sim. Irmão, irmão brasileiro que tá me ouvindo, desculpa, eu não quero fazer machucar ninguém, eu quero é olhar pro futuro. Mas na Lava Jato, que teve todos os graves defeitos que teve, o Sérgio Moro virou aquilo que ele é, um politiqueiro. Como é que é? Mas assim, devolveram 16 bilhões de reais do dinheiro teu, irmão, que tá me ouvindo aí. Sabe, foi devolvido. Então, de onde é que veio esse dinheiro? Os caras que devolveram disseram, se eu roubei esse dinheiro aqui. Quando? Durante o governo do Lula. Como? Com os agentes públicos que o Lula nomeou. Agora tá um escândalo na revista Piauí, o Eunício Oliveira com quem o Lula anda hoje, hoje, teve um contrato de um bilhão de reais sem licitação, o nome da empresa é Manchester, na Petrobras. Com quem que o Lula anda hoje? Com o Eunício Oliveira. Aí sabe o Geddel vir ali? Mas não, ninguém sabe. Pega no Google, meu irmão. É um cara do dinheiro. Aquela fotografia chocante pra um povo que tá passando homem, com a classe média arrebentada de pagar imposto. 51 milhões de reais em notas, em notas de... Gostoso, hein? Imagina, gostoso, hein? Gostoso. Pois é. Gastar em uísque. Pera, pera, mas 51 milhões de reais, sabe com quem que o Lula tá hoje na Bahia? Com o Geddel. Abraçado. A quem ele deu, a quem ele deu, uma vice-presidência da Caixa Econômica e a quem ele deu, o Ministério da Integração. Então, a minha condenação, de novo, é essa profunda prostração moral em que todos denunciam a corrupção dos outros e depois vão lá e fazem igual. Eu tô propondo é mudar essa governança. Mas, ô Ciro, ô Ciro, eu vejo muito as tuas entrevistas, eu gosto do teu tom debochado e tem algumas entrevistas que você fala, vou falar bem baixinho aqui, ó, governo de direita, menor taxa de juros, na esquerda, ela maior taxa de juros. Esse não é o correto do espectro político, Ciro? A esquerda, ela estufa o Estado e a direita, ela tira a burocracia e tira também. O fato do Bolsonaro, você ter elogiado da sua forma a economia de como Bolsonaro tirou juros, é um acerto do governo? Ele foi bem na economia? E qual você acha que é a economia ideal do nosso país? Veja, a diferença entre esquerda e direita não está propriamente nesse critério aí. Até porque a direita brasileira foi quem criou essa hipertrofia estatal que nós temos. Só pra gente entender as coisas como elas são e não como o idealismo da propaganda faz. Por quê? Porque cada país tem sua circunstância e tem o seu jeito de organizar. Então, veja, o Estado brasileiro nasce, o Estado moderno nasce ali com Getúlio Vargas, que era anticomunista. mas, entretanto, criou a Vale do Rio Doce, criou o BNDES, criou a Petrobras, as estatais. Por quê? Porque o Brasil não tinha iniciativa privada relevante, a pouca que tínhamos era comprometida com o Brasil do século XIX. Mas ele era fascista. Ele tinha um viés fascista. Ele importou a carta do Lavoro. Ele teve momentos, mas é preciso que a gente se transporte lá pra data pra não fazer um julgamento errado sob o ponto de vista social e econômico e histórico de um momento da humanidade. Aquele momento da humanidade, a humanidade estava estressada entre o fascismo e o comunismo. E o Getúlio foi agredido violentamente pelos comunistas. E havia, então, ali uma inclinação. O que ele, na verdade, era um nacionalista e entendeu pragmaticamente que o Estado brasileiro tinha que vir pela falta de um empreendedor privado. E criou esse Estado moderno que depois a gente precisa adaptar. Precisa só fazer a referência lá de trás. também não é histórico que a consolidação das leis do trabalho seja uma cópia ipsis liter da carta Del Lavoro. Havia uma inspiração, mas é bom lembrar que o legado que nós recebemos naquela data era o escravismo. Nós estamos falando aqui da década de 30. Nós tínhamos acabado de abolir a escravidão 380 anos depois e o mundo do trabalho era criança trabalhando, mulher grávida trabalhando, não tinha jornada de trabalho, não tinha férias, não tinha 13º salário, não tinha direito da mulher votar. E nessa época o Getúlio é um sopro muito grande de modernidade no Brasil. Claro que o tempo passa, as contradições afora. A CLT, né? A CLT. A CLT veio com ele lá na época. Veio com ele o seguinte, qual era a coisa? Era abolir o Estado, quer dizer, transformar o Estado no monopolista dos fatores de produção, aspas, marxismo-leninismo, ou a questão da carta Del Lavoro como uma referência que organizava os trabalhadores italianos em fátias, feixes, então eles se estimulavam. Evidente que isso é um olhar histórico, não dá para ser injusto historicamente, senão você não vai entender, por exemplo, as pessoas que falam de coisas propostas para o povo, eu falo do que me perguntarem, eu quero falar de propostas para o povo, mas veja, a mim me parece... Peraí, Ciro, só um segundo que agora a gente está entrando na rede de rádio. Estamos de volta? Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, estamos com o Pânico agora entrando na rede de rádio em todo o Brasil. A gente estava no YouTube porque a gente tem um horário político e tem que respeitar esse horário, hoje o Pânico recebendo, no rádio, a presença ilustre nesse programa, o Papo está muito bom, se você puder depois assistir à noite esse programa na íntegra e entra lá nas nossas plataformas digitais. Ciro Gomes, Ciro Gomes está aqui e a gente já estava no meio da... Se você quiser concluir... Não, é só isso, porque eu quero dizer, veja, examine o Winston Churchill, o cara é simplesmente o libertador da humanidade se nós olharmos a solidão com que ele enfrentou o nazifascismo durante anos. Depois vieram em socorro deles os norte-americanos, os soviéticos, etc., mas antes tinham feito acordos ou de omissão ou de acordo mesmo com o Hitler. Porém, quando você olha o mesmo Churchill, não é? Em Galípoli, na colonização, na forma como tratou os indianos, é uma personalidade absolutamente constrangedora. E assim o homem na história, ele e a sua circunstância. Mas tem uma coisa que eu queria entender para o senhor. mas o Churchill mexia no... Ele mexia no esgoto. Mexia, mexia. Então, mas esses liberais limpinhos, eles não querem mexer no esgoto. Não entra na fossa. Não entra na fossa para limpar a fossa. Mas eu sabia, só um minutinho, é que ele acabou não respondendo, depois você pode até complementar, que é a questão da economia que você elogiou a forma com que o governo Bolsonaro reduziu os juros e o PT era um juros muito maior. Eu costumo balizar a minha opinião pela verdade. é verdade que do plano real até hoje é no governo Bolsonaro que a taxa de juros Selic mais criminosa e imoral do planeta Terra teve o seu menor pico de baixa. Nós tivemos aí alguns meses de Selic a 2%. Sabe quanto foi que a Dilma deixou? 14,25%. Porém, não se pode elogiar. Foi eu elogiar, a banqueirada caiu de pau em cima, o Bolsonaro já se rendeu e já está com a taxa de juros de novo, campeão mundial em 13. Não, mas que é a pandemia. Nada a ver com pandemia. Mas independência tem essa. Nada a ver com pandemia. Nada a ver com pandemia. Nada a ver com guerra. Nada a ver com pandemia. Se não, vejamos, a inflação na zona do euro, meu mestre, a inflação na zona do euro é a maior dos últimos 40 anos. Está passando de 10%. Taxa de juros, 2%. A inflação nos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos. Quase 10%. Inflação nos Estados Unidos, 2%. A inflação no Brasil, 7,5%. Não, 10%. Ah, 10%. A inflação no Brasil, 7,5% na perspectiva. Taxa de juros, 13,75%. Quem está certo? Europeus e norte-americanos, chineses, coreanos e japoneses o Brasil. O Brasil está no contexto global muito melhor que os países da Europa e que os Estados Unidos agora que estão em recessão técnica. Isso aí é o Bolsonaro que está lhe dizendo. Não se deixe enganar. Ah, não se deixe enganar. Não é. Não é a economia. Não se deixe enganar. Desculpa. E a taxa de desemprego que caiu? Eu acabei de dizer, e eu gosto de reconhecer as coisas, não é? Lá pelas tantas, o homicídio começou a cair discretamente no Brasil. Só eu disse. Isso se deve a uma providência do governo Bolsonaro. Por quê? Porque uma obviedade que eu defendi há 10 anos, ele fez. Depois voltou atrás. Essa é a tragédia. Sabe qual era? Pegar os chefes das facções criminosas e segregar em presídios federais. E isso causou uma queda discreta na taxa de homicídio. Portanto, irmão, eu não sou pego no contrapeso porque eu sou honesto comigo mesmo e com as pessoas que confiam em mim. O Bolsonaro está com esse papo, mas repare aqui. Se você olhar, a economia brasileira está num momento pré-eleitoral completamente artificial. Com taxa de juros de 13,75, anote o que eu estou dizendo e me chama aqui de volta com a faixa de presidente da República. Agora, eu mostro para vocês que a economia brasileira vai entrar em depressão novamente. Agora, no próximo trimestre, vai entrar 2023 gelada. Por quê? Porque a taxa de juros mais alta do que a rentabilidade média dos negócios, a economia para. Eu conheço o filme. Mas, Ciro... A inflação. A inflação brasileira... Caramba! O Bolsonaro praticou aquela mesma política de preço da Petrobras que transforma a Petrobras na maior distribuidora de dividendos e lucros do planeta Terra, uma economia atrasada, decadente, 11 anos sem crescer, a empresa que mais paga lucros e dividendos é a Petrobras. Aí ele pega, mantém essa política de preço e tira 20 bilhões de reais de impostos. Eu sei, Ciro, mas... Do tributo, artificialmente o preço da coisa cai, ou seja, o preço administrado pelo governo artificialmente cai na véspera da eleição. Aí faz um socorro emergencial sem lastro de 600 reais, promete para o povo que vai manter os 600 reais, desculpa, eu estou discutindo o futuro, e bota o orçamento com previsão de 405 reais. Sabe o que é o orçamento, irmão que está me ouvindo? É a lei que autoriza ou não autoriza você gastar. Se eu prometo para você que vou botar 600, e a minha lei que vai para o Congresso dizendo que eu só posso gastar 400, eu estou mentindo. Mas, Ciro, deixa eu fazer uma pergunta um pouco antes disso. Eu não quero entrar muito na questão até... Mas vamos entrar. Não, econômica ou até mais específica. Mas assim, a gente está vendo a normalização da candidatura do Lula. E isso causa espécie às pessoas. As pessoas ficam até com ojeriza da política por conta dessa normalização da candidatura do Lula. E ele veio com um discurso muito mais agressivo. Ele fala em regulação das redes sociais. Ele fala até do MST de uma maneira que eu considero muito radical e arbitrária. Tem alguns pontos em comum das suas propostas com o Lula. Mas eu queria saber, você não acha que ele radicalizou muito mais a esquerda? Você está se colocando como uma esquerda moderada? E até que ponto ele está querendo um regime muito autoritário? Ele até falou que ele amadureceu. Não sei se você pegou esse trecho da fala dele. Eu estou maduro. Eu estou maduro. Fazendo alusão ao maduro. Aos 75 anos, é razoável que a pessoa diga que ficou maduro. Mas você entende que ele fala de um regime autoritário fazendo alusão ao regime autoritário? Deixa eu te dizer, quando as pessoas me comparam um pouco com o Lula, eu dá vontade de me dizer, me respeite. Mas não é para depreciar o Lula. Não é para depreciar o Lula. É porque o seguinte, é porque eu não tenho nada a ver com ele. Nada. Nada a ver com ele conceitualmente. O que é o Lula? O Lula é uma figura extraordinária que nasce do meio do povo, do movimento sindical, espertíssimo, um grande carisma e virou um cara, sabe, eu chamei no debate, mas assim, é um lambaceiro, é o encatador de serpente. O que ele fala é o que ele acha que você gosta de ouvir. O que ele diz de manhã não serve para de tarde. Isso é uma coisa grave que eu estou lhe dizendo. E a questão substantiva é o modelo. Então eu vou pegar aqui um número que você não quer discutir, mas as pessoas que estão nos ouvindo. Isso aqui é exagero do Ciro? Não, não é exagero não. Eu fiz um levantamento, eu gosto de estudar. O professor aqui também pode me ajudar a depois checar isso com vocês. O Lula, montendo o modelo econômico que privilegia a especulação financeira, transferiu no mandarinato dele 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais de juros para meia dúzia de abastados no Brasil e deixou o Brasil com 5 pessoas acumulando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Porém, criou um programa social compensatório chamado Bolsa Família que atingia 11 milhões de famílias 11 milhões de famílias e transferiu 332 bilhões de reais, percebe? Para os miseráveis, para os pobres. Ou seja, 4 trilhões para os ricos, 330 bilhões para os pobres. Como nunca ninguém, pelo menos, empacotou bem uma política para os pobres, o pouco que ele fez apareceu muito e ele vive dessa memória afetiva. O Lula expandiu crédito de 15% para 52% do PIB. Que beleza, todo mundo foi para o crediário comprar seu micro-onda, todo mundo tem essa memória afetiva, só que com a taxa de juros mais alta do mundo que o Lula patrocinou, a população foi toda para inadimplência, 66 milhões. Você prometeu tirar, hein? Eu vou tirar, eu quero ver. Eu já comecei a dever agora. Mas eu quero dar mais números. Eu quero dar mais números. Eu quero dar mais números. O Lula fez muitas universidades, muitas universidades, embora o Brasil tenha menos da metade do que a Colômbia tem. De vaga, eu estou tomando comparações para a gente saber que a gente pode muito mais se a gente tiver um projeto como eu estou defendendo para o Brasil. Porém, o que o Lula fez mesmo foi pegar 43 bilhões, Emílio, 43 bilhões dos cofres públicos, meteu no bolso dos empresários de educação privada, com fiéis, e deixou milhões de garotos começando a vida devendo 150, 200 mil reais, puxando os cabelos porque não tem como pagar. Mas aí, perdoaram. Não, mas e a Abreu e Lima? Agora, para você ver como é o Brasil. Aquela Abreu e Lima? Abreu e Lima custou 10 bi de dólar. 10 bi de dólar. Superfaturamento escandaloso. 10 bi de dólar. A roubalheira que o Lula promoveu na Petrobras foi orgânica. Então, Petrobras, eu queria te perguntar uma coisa sobre... Mas o Bolsonaro não está metendo a mão. Então, vou dar aqui alguns números para você. Vai lá, vamos lá. Repare bem. Repare bem. O Bolsonaro não está roubando, não. Não, está roubando pouco. Não é sério? Não roubou pouco. Então, vamos lá. Existe uma refinaria chamada Landufo Alves, na Bahia. Bolsonaro vendeu pela metade do preço. Se alguém comprou um ativo riquíssimo pela metade do preço, alguém ganhou e alguém perdeu. Quem perdeu o povo brasileiro... Mas isso é juízo de valor, metade do preço. Juízo de valor? Foi você que foi analisar? Não foi uma licitação, não. Mas, espera aí. Não foi uma licitação, não foi uma escolha arbitrária de um obscuro fundo de pensão dos Emirados Árabes. É aí a roubalheira. É aí a roubalheira. O Bolsonaro pegou 3 bilhões e 700 milhões de ativos do Banco do Brasil, que tem uma subsidiária só para recuperar ativos que venceram e não foram pagos, e vendeu para o BTG, que paga pesquisas, por 300 e poucos milhões. Isso é um número. Ou é verdade ou é mentira. Ou eu sou um caluniador e eu estou falando uma denúncia concreta. O que aconteceu no Bolsonaro? Você vai direto na justiça e faz. Só fisticou... Eu fui na justiça. Está no tribunal de contas. O Bolsonaro determinou ao comandante do Exército comprar toneladas de cloroquina e eu fui olhar o preço 700% de superfaturamento. Não, mas daí... Aí você está misturando números na época da pandemia. Você é um jovem talentoso. Você vai ficar defendendo indefensável. Então vamos ao passado. Imagina se eu chego aqui no pânico. Imagina se eu chego aqui no pânico, ex-ministro da Fazenda, ex-governador do Estado explicando que comprei 51 imóveis com dinheiro em espécie. Tenha paciência. Você está noutro, irmão. Saia dessa. O problema... Saia dessa. Não, não, peraí. Só um segundo. Não, não, peraí. Eu fui chamado aqui. Só um segundo. Tem enceradeira. Não, não, não precisa de enceradeira. É que, de novo, a gente está numa situação muito estranha e aqui até... Se eu fosse você, tá? Se eu fosse um cara da esquerda experimental, um candidato da esquerda experimentalista, o que eu faria? Eu bateria no Lula para tirar voto da esquerda maluca que está votando no Lula. Sim. Porque é terrível normalizar o Lula. Mas eu não consigo entender para que criar tanto factóide com relação ao governo Bolsonaro. Vários já foram descartados, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Contas, pela PGR. E essa criação de factóides só é nesse momento eleitoral. Marco, eu estou aqui na sua frente. Eu sou uma pessoa muito responsável. Se eu tiver mencionado um só factóide, eu tenho que ser desmoralizado agora. Você já fez factóide para o Samidana? Está devendo o Fusca para ir? Não, mas... Você já errou em número? Você já errou em número? Você é a mesma coisa? Eu estava fazendo uma denúncia de Fusca. Mas errar em número e pegar no momento eleitoral para tentar fazer alguma coisa? Eu vou fazer um silêncio misericordioso aqui. Se eu tiver praticado um só factóide... E repare, você que me levou a refletir sobre isso. Não, foi o Emílio que falou. Então foi o Emílio que me levou a falar sobre isso. O cara, na hora, agora a regra. Na hora eles... E tem mais. Na hora eles falaram em Mílio. A Lubinó em Fortaleza foi vendida subfaturada escandalosamente pela metade do preço. Isso aqui é verdade. Eu desculpa. Eu não sei se o Bolsonaro sabe disso e está levando algum. Isso eu não posso afirmar. Mas que o governo dele é organicamente corrupto, por favor, não duvide. Não duvide disso. Mas vamos lá. Vamos colocar a bola no... Eu queria levantar alguns pontos. Puta, lá vem ele com os números. Não, porque o Ciro foi... Agora eu vou ficar quietinho. Só pegar a caneta agora. Não, não, não. Estou aqui comigo. São duas coisas que eu queria falar primeiro. O Ciro está conversando com ele sobre educação. É muito legal conversar com o Ciro. A primeira coisa é sobre a taxa de juros. No início do plano real, aquela época que você... Mais alta da história. Era mais alta da história. Foi mais de 40%. Me pergunte por quê. Não, mas foi. São fatos. Depois você pode responder e explicar por quê. Deixa eu só acabar a pergunta. Aí tem uma das suas plataformas. é a lei anti-ganância, que é baseada lá no Reino Unido de 2015 e o payday loans. Taxa aos ricos. Só que tem um problema lá. Tem um estudo que até depois eu te passar, que é de Oxford, que fala que essa lei lá, primeiro, eles tiveram que diminuir muito o tamanho dos empréstimos, segundo, que está deixando mais gente endividada e tem algumas anomalias. Mas voltando. Pelo que eu entendi, a taxa do Reino Unido é 1,75% ao ano e aqui é 13,75% ao ano. E a sua... Ao mês? No crédito pessoal? Não, não. Estou falando do Selic. Estou falando do Selic. A 13. A base. 13,75 contra o 75. O que vale dizer também o seguinte. Você está limitando... A lei anti-ganância, pelo que eu entendi, você está limitando a pessoa ficar devendo até dobrar e aí paralisa. Então, se eu pegar 100 reais emprestados, vai lá um juros, chegou a 200, congela. Congela. E a pessoa para quitar. A gente tem que lembrar aqui no Brasil duas coisas. No fim de 2019, o Conselho Monetário Nacional fez uma lei de 8% ao mês limitando o cheque especial. O que aconteceu com essa linha de crédito? Diminuiu. Os bancos falaram assim, não, para mim eu não toco. Porque, claro, e eu não vou discutir, você tem toda a razão, a margem bancária é enorme no Brasil. Eu não vou discutir isso. Mas parte disso é inadimplência, parte disso é um sistema tributário ruim e parte disso talvez seja até ineficiência de não saber dar crédito para quem... A lobby também, né? A lobby e o lucro dos bancos. Eu não estou fazendo isso. Desde os militares, o cara, quanto for lá... Ele está falando de tomar dívida e não pagar. A questão é, vamos baixar o spread. Eu tenho dúvidas se vai baixar na porrada com essa lei ou se a gente abre o mercado as fintechs, por exemplo, não conseguiriam captar dinheiro a 13, a 1375. Então você tem um problema de risco. E o remédio para a inflação é taxa de juros no mundo inteiro. Então eu queria... Como que você pretende baixar a taxa sem estourar a inflação e também falar da lei anti-ganância? A resposta tem a ver com a memória histórica. Qual é? Nós, para fazermos o real com um país absolutamente liquidado, nós fizemos uma coisa extremamente honesta, mas absolutamente artificial. A mais grave delas, levantamos a taxa de juros para a estratosfera. Estou falando nós, ó. Passou de qual é? Nós. Então botamos a taxa de juros lá em cima. Para que? Primeiro, atrair dólar do estrangeiro, porque o país tinha saído da moratória do FUNADO, não tinha dólar e nós íamos anunciar uma nova moeda que podia ser trocada ao par com o dólar. Para a gente não ser um blefe, a gente tinha que ter dólar para trocar. Então, pusemos a taxa de juros lá em cima para atrair dólares, para ter reserva e dizer, está aqui o dólar ouvindo a conversa para trocar para quem duvidar que a nova moeda vai nascer sadia. Segundo, nós queríamos prevenir a explosão de demanda que tinha destruído o Cruzado, que tinha destruído o Bressa, que tinha destruído o plano Brás, não sei o que, plano de todos lá. Como? Com juros altos, dissuadindo o crediário, que no Brasil, eu aprendi depois, não funciona. Por quê? Porque a prestação não interessa para o povo quanto é que vai custar. Desde que a prestação acaba no bolso, então, aquilo que nos manuais de Chicago funciona, aqui não funciona. Mas naquela data, a gente vai encarecer o crédito para não deixar a turma explodir com a demanda no curto prazo, porque vai todo mundo para o consumo, a produção não dá, a ágil fila, desabastecimento, reindexação, acaba os planos todos. E terceiro, chave de compreensão da distorção que nós estamos vivendo hoje. Nós íamos acabar com a receita inflacionária que fazia a fortuna do sistema financeiro. Ganhava-se dinheiro com o sofrimento do povo, lá como hoje, como o overnight. Então, o que é que nós íamos fazer? Nós vamos dar juros para substituir nos bancos a rentabilidade inflacionária porque nós íamos acabar abruptamente. Para quê? Para fazer uma transição de seis meses sem saber que tipo de impacto nós teríamos na destruição do sistema financeiro brasileiro. Eu estava lá, mas no debate. O que aconteceu? Funcionou espetacularmente. Só que o Fernando Henrique ficou tão popular que aquilo que era uma coisa séria para durar seis meses virou tese central da reeleição. e nós viciamos a sociedade brasileira em lucro. Agora vamos resolver o problema em lucro, não, em juros. Agora vamos resolver o problema hoje. Primeiro, entender a inflação brasileira que é basicamente dois terços, preços administrados pelo governo que são insensíveis à taxa de juros. Daí a gasolina. O governo baixa na marra a gasolina, a inflação deflaciona. Por quê? Porque isso é um preço administrado pelo governo. Mas abaixou o imposto, né? A gasolina, a Petrobras segue mercado internacional. Perfeitamente. Mas tirou 20 bilhões da saúde, da educação, da segurança pública em estados que estão quebrados e a gente vai ver o preço daqui para lá. Em economia, irmão, você sabe, cuspiu para cima, cai na testa. Isso é um... Isso é uma boa. Bonito, né? Sempre. Mas só para a gente cuspiu para cima, cai na testa. Você não terminou de uma coisa. Então o custo está fazendo a curva para cair. Agora deixa eu só terminar. O outro terço da inflação é esse que está aí. Qual seja? Alimentos. Por que os alimentos explodiram de preço? Por causa da demanda estrangeira. Sim, preço internacional. Ora, qual é o efeito da taxa de juros doméstica do Brasil sobre um preço da soja que subiu porque a China entrou bombando? O alimento é quase inelástico. É inelástico, não. O Brasil tem comida. O que nós precisamos fazer, já fizemos, e o meu projeto prevê, é uma política de abastecimento de preços que é capitalista. Você, anticiclicamente, compra do produtor para protegê-lo na hora da safra, em que ele está na mão do atravessador, estoca e desolve esse estoque. Você quer fazer uma estatal para ficar comprando? É isso ou não? Assim como os americanos fazem. Exatamente, estatal. Você está louco. Mais uma estatal para a gente ficar colocando cargo público? Essa estatal já existe. Chama-se Brazen. Conab. Ela já existe. Apenas está fracassando. Conab, bicho. Mas ele não roubou para zero agora. Pois é, bicho. Se você não fizer isso, o povo brasileiro vai passar fome na conta de 33 milhões de pessoas ou 125 milhões não fazem as três refeições por dia. E eu estou do lado é desse povo. Peraí, quantos milhões não fazem? Peraí, vamos mudar de assunto. Não, eu vou dizer número. Instituição, para você pesquisar, pesquisa aí. Pensam. Google. Pensam é o nome da instituição respeitada mundialmente. 33 milhões passam fome e 125 milhões não fazem as três refeições diárias. A definição de passar fome é não fazer uma refeição no dia inteiro. Isso é o que o Bolsonaro diz. Não, não, não. Essa é a definição de passar fome. Por isso que a cidade é falsa. Pensam, instituição mundialmente respeitada disso. É, é o pessoalzinho da esquerda que está lá na Inglaterra. Mas se ele não falou da lei de... Eu estava indo para lá quando fui, você vai pegar aqui no WhatsApp. Aí, ó. Lema aí. Ganância. Deixa eu falar uma coisa. É que tem 20 milhões que ele quer taxar do Samy. Deixa eu te falar. Chato. 58 mil. Professor tributarista. Tá certo. Economista. Vai ficar chato. É a conta do Einstein. Eu quero saber o sim. Não, mas repare. Veja bem. Presta atenção. Pera aí, pera lá. Repare bem. Foca na economia. Foca na economia. Repare bem. Eu estou de acordo. Foca na economia. É o que interessa. É isso aí. Não, mas... Mas se for por economia, o Bolsonaro está eleito. Sim. Que está bem a economia. A economia é o melhor. Vamos ser honestos. Isso é melhor. Que é isso. Está bem. Deixa eu explicar o que ele está bem. Está bem a economia. Está bem. Está voando. Deixa eu explicar. Paulo Guedes acertou. Está certo, Paulo Guedes. Meu Deus do céu. Deixa eu falar sério. O que eu quero saber de você é o seguinte. Os juízes estão mandando para caramba. Pegaram os empresários. Pegaram todo mundo. Pegaram os empresários. Entraram no WhatsApp da turma. Está certo. Estão se metendo em orçamento. Você viu o negócio agora da enfermagem? O cara foi lá e... Foi lá e... Eu até sou contra subir o piso, mas o cara não pode... Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aí. Não é um perigo? É um grave perigo. O Brasil está vivendo já há alguns anos, há muitos anos, a propósito, desde o lulopetismo para cá, uma gravíssima desfuncionalidade institucional. Muito grave. Sabe? Eu, em 18, eu disse, acho que é aqui no Pânico, que a minha pretensão, uma vez presidente, era voltar cada poder para a sua caixinha. Nossa, era o tempo do Lava Jato, ninguém queria saber de direito, era todo mundo ali com sangue na boca para fazer. E eu dizendo, estão produzindo nulidade, estão produzindo impunidade, porque essa coisa de ser severo, não é assim que se faz, gravatinha, borboleta, entrevista toda hora, não deu outro. Você está falando do Sérgio Moro, né? Estou falando... É, exatamente. Ele está falando da mídia, que dava muita moral para o Moro. Não, não. Foi tudo. Foi a mídia. Foi todo mundo. Foi a mídia. Mas é compreensível. Quem respeita o povo, quem respeita o povo como eu, sabe que o nosso povo não aguenta mais a impunidade, seu prêmio da ladroeira. Então é justo. O que não é razoável, que a gente que tem responsabilidade, digo, meu irmão, olha, não é assim. Então repare, eu quero renovar compromisso. Eu, uma vez na presidência, vou restaurar a autoridade do chefe de Estado, que é o presidente da República, que hoje está desmoralizado. Vamos entender por quê. Sabe por quê? Porque o Lula tinha filho ladrão. O Bolsonaro tem filho respondendo por coisas de corrupção. E aí o cara fica na mão do Supremo. Então não tem moral. O Lula, a Dilma nomeou o Lula para ministro, para tirar o Lula da luz do Gateta. O Senado inteiro também, né? O Senado todinho. Mas aí, de novo, um terço do Senado está devendo contas na Justiça, tudo na mão dos ministros do Supremo. E o que o senhor faria? Eu não tenho filho ladrão. Então, mas o que o senhor faria de fato? Nenhuma chance de um ministro do Supremo determinar que eu não nomeie um ministro. Porque a Constituição me garante a faculdade do chefe de Estado de nomear o meu ministro. Então você rompe com o Supremo. Não, eu vou romper nada. Eu sou professor de Direito. Mas e se eles avançarem o farol, o que você faz? Bom, se eles avançarem o farol, eu não cumpro. Então, você rompe com o Supremo? Não, eu não rompo, não. Eu mando uma carta explicando que em obediência ao juramento constitucional que eu fiz, aquele ato é ilegal. E eu peço que eles, dando a última palavra, julguem se aquilo é ou não um recurso correto meu. Porque, repare, nós precisamos entender uma coisa. Trágico que seja, para um democrata visceral como eu, quem dá a última palavra é o judiciário. Você gosta, você não gosta, mas acata, fim de papo. Porém, se eu tenho autoridade moral, eu não vou fazer desvio de finalidade. Sabe, o Bolsonaro trocar o chefe da Polícia Federal para garantir impunidade de filho? Isso daí é factóide de novo, né? Ah, não, ele não fez isso. Você sabe disso. Ei, pera um pouquinho. A ação que fez fui eu. A ação que interpretou, impetrou a ação no Supremo fui eu. Eu, Ciro Gomes, como fui eu que impetrei a ação que salvou milhões de vidas no Brasil porque, garantindo a ordem do SUS, eu pedi ao ministro Lewandowski que deu a liminar, garantindo que os estados e municípios podiam e deviam também atuar sem desmerecer a funcionalidade da União no enfrentamento da pandemia. Ai, do Brasil, se eu não tivesse isso. Então, o judiciário é a última palavra no Estado de Direito Democrático. Respeitar, acatar e obedecer. Gostar é outro assunto. Mas você não acha que vocês incentivaram essa postura ativista do Supremo Tribunal Federal por meio de ações no controle concentrado? Eu não gosto da hiperpolitização da política. Da hiperjudicialização da política. Mas o PDT, junto com o Rede, junto com os partidos de oposição, fazem isso? Irmão, se o presidente da República, vou te dar outro número para a gente não ficar com ideologia, que só serve. Sabe por que o Lula reina? Por conta desse critério. Ao invés de a gente ajuizar as coisas com inteligência, a gente fica passando pano para o nosso corrupto de estimação e deixa o corrupto adversário livre da mesma coisa. A gente denuncia o machismo do Bolsonaro e passa pano para o machismo do Lula. Ou as coisas têm correção, têm equilíbrio, têm valor por si mesmo. Deixa eu te dar um número para você refletir. O Brasil tem 3%, Marco, da população mundial e no Brasil morreram 11% das pessoas que morreram no mundo. Qual é a explicação? Não, mano, morreu. Morreu? Você está falando da pandemia? Agora, é mentira ou é verdade? Eu dou o queixo para bater. Eu estou dizendo... Esse número está meio errado. Eu estou dizendo aqui no pânico... Espera aí. Eu estou dizendo aqui no pânico... O queixo não dá outro fúsica para nós. Eu estou dizendo aqui no pânico que o Brasil tem 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram no planeta Terra. Números redondos. Pode ser. Espera aí. Deixa eu só. Pesquisa aí. Vamos no Google. Vamos lá. Repare bem. Repare bem. Vamos no Google. Eu preciso fazer um break agora que a gente vai entrar... Não, eu sei. Nós vamos para a TV. Nós vamos para a TV. Agora, é isso? Não, eu sei. Eu sei. Nós vamos fazer um break agora para a TV, Zuzu. Perfeitamente. Perfeitamente. Break não. Intervalo comercial. Exato. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai entrar na TV também. Isso, Jovem Pan News. Já estamos no rádio, nas plataformas, uma grande audiência aqui. Show de bola. Muitas perguntas. Muitas perguntas para você. Hoje, Ciro Gomes aqui no pânico. Mas antes disso, vamos para um recado, Emílio. Vai lá. Então, vamos falar de vacinação? Agora é um assunto importantíssimo. Olha que coisa boa. Chegou a hora das crianças de 3 e 4 anos serem vacinadas contra a Covid-19. Boa, que maravilha. Tinha muito pai e mãe ansiosos por esta notícia. É isso aí. Chegou a hora e a primeira dose das crianças de 5 a 11 anos continua. Então, se você é pai ou responsável por uma criança de 3 a 11 anos, vá até um posto de vacinação para aplicar a primeira dose. Boa. E ainda tem vacinação para o resto da galera, não é isso? Exatamente. Vacinação na cidade de São Paulo não para. Maiores de 18 anos e adolescentes de 12 a 17 podem procurar um posto de vacinação e se proteger ainda mais. Boa. Maiores de 18 anos podem tomar a quarta dose. E os adolescentes de 12 a 17 anos devem tomar a dose adicional. Lembrando que é preciso respeitar os 4 meses da última dose. E ó, não vou me esquecer não. Mantém atualizada a carteirinha de vacinação, tá legal? Perfeito, boa. As 470 UBS espalhadas pela cidade estão preparadas para aplicar imunizantes contra várias doenças. Mas fique ligado e continue se cuidando. Em locais fechados, use máscara. O uso de máscara em equipamentos de saúde, transporte coletivo e terminais permanece obrigatório. Boa. São Paulo, capital mundial da vacina. Muito bem, estamos de volta aqui para você das redes sociais. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na TV. Hoje, Ciro Gomes conversando com a gente. Está aqui o livro do Ciro, ó. Ele lançou na pandemia esse livro. Foi 2020. É muito legal esse livro aqui, ó. Se você tiver oportunidade de comprar nas livrarias, Ciro Gomes Projeto Nacional. O dever da esperança. Posso propostas, Ciro? Posso. Você escreveu quantos aí? 2018? Eu escrevi entre 2018 e 2020. Eu dei uma lida nesse livro. E você... Você está falando daquele período que a gente teve, né? Desde 2013 que a gente está vivendo um terceiro turno eterno. E parece que a gente vai continuar vivendo mais um terceiro turno aí para frente, dependendo... Eu estou pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para tentar tocar o coração do brasileiro. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Muito tempo. Nós estamos crescendo a atenção do povo, as atenções das pessoas. Por quê? É só a gente parar e pensar um pouco. Se amanhã um desses dois, da dita polarização, se elege, fica tudo como está. Por quê? Vamos lá. Câmara flutuante, supravo, maior meta de inflação. Qual é a política do Bolsonaro? Esta. Qual é a do Lula? Essa. Qual é a do Fernando Henrique? Essa. A da Dilma? Essa. Percebe? Então, é a mesma política econômica. São pessoas diferentes? Claro que são. Aí, qual é o modelo de governança política? Sabe dizer para o povo brasileiro que só tem um jeito, é governar transformando a presença da República no esconderejo de bandido. Percebe? Aí, José, não tem corrupção? Pelo amor de Deus. Mas é o sistema, né? Não, mas o sistema tem que ser mudado. Tem que ser mudado, porque, vou dizer de novo, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Michel Temer e Collor, ou caçado ou preso. Esse é o sistema. Não é possível que a gente não entenda que por esse caminho vão repetir ou vai ser preso ou vai ser caçado o próximo de novo. Por quê? A ciência da insanidade, o Einstein dizia, é repetir as mesmas coisas para resultar diferente. Mas mudou. Acontece. A política econômica mudou profundamente. Mudou, foram feitas reformas que vão ter feito, inclusive, a médio e longo prazo. Marco, desculpa, estou falando de coisa prática. Câmbio flutuante para a primeira meta de inflação. Esse é o modelo econômico. Você não quer o câmbio flutuante? É o igual. Não, não. O câmbio flutuante, meta de inflação e coisas são métodos de perseguir valores corretos. Mas esse método condenou o Brasil há 11 anos sem crescer. Não, não, mas é isso que eu estou falando. As reformas econômicas que o Ministério da Economia conduziu foram, inclusive, bem sucedidas. Desculpa, o Paulo Guedes não sabe nem onde fica o Brasil. Paulo Guedes é bom. Ah, mas eu vou dizer. É muito bom. Está ouvindo a gente. É muito bom. O Paulo Guedes, que eu conheço há 20 anos e mando de volta um abraço para ele, não tem a menor noção do que é o Brasil. Nenhuma noção. O Paulo Guedes guarda a fortuna dele no paraíso fiscal. Vê se no governo meu o ministro da Fazenda encarregado de fiscalizar o imposto, encarregado de fiscalizar a taxa de juros, encarregado de fiscalizar a taxa de câmbio, guardo dele protegido lá fora. Eu posso fazer assim como o Lula. Mas qualquer um aqui... Assim como o Lula, o Meirelles também guardava o dele no estrangeiro. Qualquer pessoa da mesa pode fazer isso. Isso daí é planejamento tributário. Qualquer pessoa pode fazer. Você é professor de tributário. Eu não preciso ter meu dinheiro no Brasil. Existe um negócio chamado decência. Qual que é o problema? Não tem nada de lícito nisso. Não, não estou falando de ilícito. Planejamento tributário é lícito. no estrangeiro. O nome disso é ética. Não, não tem nada de ético. Tem a ver com segurança. Pois olha, eu considero uma imoralidade. O Lula e a Dilma entram. Veja bem, você acha que é decente? Você acha que é decente você entregar 19 bilhões dos 25 bilhões que remanescem de investimento para o orçamento secreto roubarem 40% de tudo? Isso está acontecendo no Brasil hoje. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta agora na TV Jovem C. A gente está há uma hora conversando com o candidato à presidência da República, o Ciro Gomes. Papo muito bom. Muito bom. Você que está acompanhando aqui na TV, se quiser acompanhar depois na íntegra, é só ir nas nossas páginas digitais. O programa que a gente está aqui hoje batendo papo é o Ciro Gomes. O Ciro. E está muito bom o papo. Eu queria... Por favor, deixa eu... Depois eu... Por favor. Eu faço a pergunta, está certo? Aliás, eu gostei da imitação do Moro. Ele vai tomar o lugar do morgado. É só... É um papo. É verdade. Você acabou de falar em orçamento secreto. Após o mundo, o mundo capota, né? O cara foi vítima de arbitrariedade, né? Você vê? Invadiram a casa dele com a busca e a apreensão. Cuidado, hein, Cirão. Uma hora eu cheguei você. Já chegou. E eu ganhei na justiça e anulou. É, mas os caras do jeito que eles são, eles casam pelo novo. É isso aí. Por isso que eu não aplaudo. Boa. Você acabou de falar em orçamento secreto. E a gente tem hoje uma realidade do Congresso muito mais empoderada do que em qualquer outro momento da história brasileira. Então, vamos lá. Ciro Gomes eleito. Ciro Gomes que jamais na vida foi um sujeito, digamos, muito agregador. Tanto que concorre de novo sozinho. Você não consegue fazer aliança. Como é que você iria compor exatamente para diminuir o empoderamento desse Congresso? E não é fácil. Imagina, por exemplo, você ter de novo um Ciro Nogueira mandando, um Arthur Lira mandando. E ontem, na coluna do Hélio Gaspar, ele chama atenção para a PEC 275, está tramitando desde 2013, que amplia de 11 para 15 o tamanho do STF. E com a escolha desses quatro ministros a mais, delegada ao Congresso Nacional. Então, como é que você ia chegar para o Congresso Nacional e falar, bom, é o seguinte, a partir de agora não tem mais orçamento secreto e vocês não vão mais nomear esses quatro porque nós vamos ficar nesses 11. Piperno, é o seguinte, primeiro, eu sou o único candidato que está propondo uma mudança do modelo econômico e do modelo de governança política do país. Isso é uma tragédia porque é um modelo econômico que tem produzido desastres, 70 de cada 100 ou estão no desalento ou desempregados, 60 ou na informalidade. Mas viu, 50 milhões de brasileiros estão indo para a velhice sem nenhuma cobertura previdenciária e o único cara que está tentando chamar atenção que isso tem que ser resolvido agora ou senão não tem solução. Então, eu sou uma espécie de abolicionista numa terra em que o sistema é escravista. Eu não vou esperar, não sou ingênuo de que os escravistas virem em socorro meu. É por isso que os partidos tradicionais não me apoiam, porque eles estão todos agarrados nessa mesma manutenção do mesmo sistema. E eu, é preciso que as pessoas entendam, eu só quero ser presidente do Brasil se for para mudar. Se for para deixar como está, elejam o Lula e o Bolsonaro e esperem o que vai acontecer. Sabe, eu vou lutar com todo entusiasmo para proteger o Brasil dessa tragédia. Porém, ela é menor do que se supõe. Orçamento secreto, eu digo assim, eu acabo no primeiro dia. Como assim, carapalho? Eu acabo no primeiro dia. Olha como é simples. Por quê? Porque eu dou uma ordem para os ordenadores e diz pelo seguinte, nenhum centavo será empenhado com base no orçamento secreto. Na lei, na rubrica XPTOWJ, XPTOTATATÁ, que é a lei 4.320. Estou dizendo porque eu conheço o ramo, ex-ministro da Fazenda, ex-governador, ex-prefeito. Então não pode empenhar. Nesta rubrica, zero empenho. Aí você diz, ah, bom, então vai ter uma revolta. Vai. Só que entre a eleição e a posse, eu constituo uma maioria simples no Congresso fácil. Por quê? Porque eu estou anunciando que quem quer que o povo eleja, é com eles que eu vou negociar. Elegeu? Eu monto a maioria simples. Abro mão da reeleição e não tenho medo de CPI. Já muda radicalmente. Terei elegido um conjunto de ideias. Estamos discutindo aqui, a lei inglesa funciona, no Brasil não funciona. Estou discutindo programa de renda mínima, estou discutindo etc. Se o povo me eleger, terá sido uma revolução, concorda? Vamos passar rápido com isso. Se me eleger, eu eleger uma revolução. Eleger um abolicionista numa terra em que o sistema é escravista. E que dez bancos do mundo, quatro, os mais lucrativos do mundo, quatro são brasileiros. Com uma tragédia. O Brasil só tem cinco bancos consolidando, monopolizando 85% de todas as transações financeiras. Em que o Estado é o maior causador do sistema de juros alto. Que era a resposta que eu queria ter te dado. Porque a minha proposta, ela não é separada a lei anti-ganância. Eu vou fazer uma reforma fiscal profunda no Brasil. Que é a única que está disponível para ser debatida, criticada, aprimorada. Porque os outros não querem discutir isso. Por quê? Porque eu vou mudar a lógica de incidência tributária. Eu vou tirar dos pobres e do consumo e vou transferir para os super ricos. 20% de corte nas renúncias fiscais. Quem é super rico? Super rico são... Peraí, deixa eu lhe responder. 58 mil brasileiros têm patrimônio na pessoa física maior do que 20 milhões de reais. Só 58 mil. Aqui ó, metade da bancada é super rica. Vocês vão ser tudo tributado pelo estilo. Quem daqui tem na pessoa física 20 milhões de reais? Aqui ó, você tá olhando. Tá do seu lado, irmão. Já me tem bi. Tem 40. Tem 40. Esse tem 40. Você vai pagar. Você vai pagar. Então vai pagar. Bem-vindo ao clube. Já que você gosta tanto de um senhor... Veja, mas é um tributo moderado que os caras dizem assim. Ah, vai fugir. É papo furado. O IOF para você transformar real em dólar para mandar para o estrangeiro é 0,38. Eu dou uma calibradinha para 0,51. Acabou a brincadeira? Calibra dali e joga para cá. 0,51 pode provocação. Não, 0,51 é para ser um centavo maior do que 0,50 do tributo sobre grandes fortunas. E com isso eu arrecado. Ah, não arrecado nada. Eu arrecado o suficiente para eliminar o déficit primário. Oh, oh, oh. Olha aí, olha aí, tecnicamente, o problema do Brasil é político, rapaz. Imagina, o problema do Brasil é político, é você ver o Lula e o Bolsonaro dizendo a mesma coisa. O Lula disse que não vai cobrar imposto sobre grandes fortunas porque vão embora para a França. O Bolsonaro não vai cobrar imposto sobre grandes fortunas porque vão embora para a França. E pega o exemplo da França antes da região do euro, em que você sai da França para Luxemburgo a pé. E com a alíquota lá em cima, eu estou propondo outra coisa. Mas, Ciro, tem uma... Ô, Ciro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Depois eu falo. Você é um cara que fala bem. As pessoas gostam de você. A oratória é incrível. Você é um cara que fala bem, você é um cara popular, você é professor. Você é um cara, assim, que você chega na linguagem popular, no povo e tal. Na última eleição, quando o Barba estava em cana... É verdade. E era o Jaiminho... Sim. Uma turma da canhota... Porque tem os canhoteiros, Caetano Veloso... Sim. Ficava cantando com você lá. Fazia violão lá no apartamento. Ciro, Almociro, Almociro. Vem com a gente. Aí, de repente, saiu tudo da sua aba... Voltou para o papai. E está na aba do Larba. Isso deve ser muito ruim para você, né? Frustrante, eu acho. Me entristece um pouco. Mas também, de novo, eu não posso, como abolicionista, esperar o apoio de escravista. Não é o caso desses caras aí. O que aconteceu com essas pessoas é porque eu tenho grande estima. Eu sou fã deles todos. O que aconteceu é que o Sistemão produziu uma espécie de creomorre em que todos os brasileiros estão há um ano e meio ou dois anos atrás obrigados a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior. Ou, vamos lá, entre o Bolsonaro e o Lula. Todo mundo está obrigado. Eu sou candidato, acordo de madrugada, durmo tarde, da noite, viajo quatro cidades por dia, cinco cidades. E eu, jornalista, é justo. Não estou me queixando. Eu estou respondendo a sua pergunta. No segundo turno, você é Lula ou Bolsonaro? Eu sou Ciro Gomes. Percebe? Por quê? Porque eu acredito que eu tenho uma tarefa que é mudar a opinião das pessoas. Se não, qual é o sentido da política? Faz uma pesquisa. E no Brasil é o seguinte. Todo dia tem pesquisa. Quase todas pagas por banco. Sabe quanto é que custa a pesquisa? 150 mil, 200 mil, 500 mil e tal. E todo mês tem dez pesquisas, nove delas pagam por banco. Será que é por acaso? Não estou me queixando. Então, mas o Bolsonaro foi essa terceira via. Ele representou a terceira via porque era um cara claro. Encerrou a polarização que parecia, para o resto da vida, aquilo que obrigava o Brasil, que era PSDB, PT. Olha como o fato é dinâmico. Cadê o PSDB? Veio o Bolsonaro. Agora eu quero ser eu. Voltou, né, PT. Mas o que o Emilio falou foi essa questão. Mas você vai precisar de apoio. É, porque a turma, a turma, você falou, ah, eles foram obrigados, mas eles... Não, não são obrigados. Não, não, foram obrigados. Você falou assim, a turma é obrigada a escolher... Todos nós somos obrigados a uma vez perguntados e os artistas são demandados toda hora. Veja, você é o Lula Bolsonaro. Não, o Lula teve uma habilidade extraordinária, que é o seguinte. Todo mundo tem que votar nele porque ele é o único que vai proteger o Brasil do fascismo. Papo furado. Aí nós não vamos discutir mais a causa e eu atribuo ao Lula a crise econômica que o Lula produziu. Eu atribuo à corrupção generalizada, que lá como hoje o Lula transformou numa ferramenta central do modelo de poder do PT e dele, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte. Então, mas a questão do Emilio é assim, essa turma estava com você em 2018 porque não era o Lula. Mas aí agora... Então, mas você falou assim, eu sou a opção. Por que eles voltaram então para o Lula? Já que Lula é tudo isso que você está falando. Porque essa massacrante propaganda obriga as pessoas a escolherem entre o A ou o B. E eu tenho que ter a tarefa em que eu não sou o mais o favorito, eu não sou o mais viável, eu tenho que construir o caminho da alternativa. Se não fosse assim, meu irmão, nós não tínhamos elegido o Fernando Henrique. Sim. É, eu entendo. Sabe, em 1989, para você... Por quê? Ora, as mediações da elite brasileira são trágicas. Em 1989, se você fizer um esforço histórico para entender o Brasil e como é possível mudar. Veja o que é que aconteceu. Em 89, a primeira eleição, você tinha o Aureliano Chaves, um cara absolutamente qualificado, ex-governador de Minas. Você tinha o Ulisses Guimarães, um cara que tinha feito uma obra extraordinária de redemocratização do país. Você tinha o Brizola, pode-se gostar ou não, eu amo o Brizola, era uma figura absolutamente exuberante, três vezes governador. Você tinha o Covas, uma figura absolutamente maravilhosa. Em quem que o sistema orientou para o povo votar? Num despreparadíssimo Lula, que era o único que perdia para o Collor, que vinha de uma experiência absolutamente chocante de governador de Alagoas, que foi empacotado para o povo como homem que ia moralizar e acabar com os marajás. É a vida. Eu não estou aqui me queixando, eu estou só dizendo como é que a vida é. Mas, Ciro, aquela eleição tinha muito candidato. Tinha candidato para cá. Sim, mas todos melhores do que o que foi eleito. Mas o que ele mais defende aqui, que é a polarização, isso eu concordo com você, mas ao mesmo tempo joga muita casca de banana. E a gente não está no lugar do político que tem que ter inteligência emocional. Isso, às vezes, lhe falta, com todo respeito. Isso não falta respeito nenhum, não. Não, às vezes eu falo, quando você está no... Não, eu falo, o que é isso? Você quebrou a minha pergunta. Quebrou. E essa é a parte que ia ser, cara. Você é forte. O Ciro é um cara que não tem inteligência emocional. E com eufemismo. O cara que está lá, o político, não é fácil. O cara vai te pilhar. Em várias situações, você é pilhado. E aí pega você nervoso pra cacete. O que os caras falam? Ah, o Ciro está no debate falando contra a polarização. Paz e amor. Mas ele perde a linha em vários momentos. Não estou falando que não dá para não perder. Não, não dá para bater, não. Não, não é bater. Tem uma situação lá, tem, porra, agora recente num evento do Agro, que foi uma sacanagem. Tiram do contexto, né? Xingaram. Eu gosto de que ele dá um. Não. Repare bem. Repare bem. É difícil pra cacete estar na sua situação ou na situação política. Mas isso te enfraquece, na sua opinião? Sem dúvida. Por isso que eu aprendi. Eu aceitei segurança, por exemplo. Naquela lá, na feira de uma coisa, eu gosto de andar sem aparato. Eu gosto. Eu fui governador do Estado e não fui morar no Palácio. Eu sou diferente. Eu fui ministro, não usei o cartão corporativo. Eu quero lá saber que ninguém com dinheiro público vai pagar um uísque. Tá doido. Eu não quero isso. Eu sou mesmo diferente. Só que percebeu o seguinte, tal. Chega uma campanha dessa, eu começo a ameaçar o sistema e não sei o que e tal. Vamos meter um cara pra provocar. Eu não sou muito de levar desaforo pra casa, mas eu tenho que mostrar pra sociedade que eu sou obstreço, sou capaz de tomar boas decisões. Como sempre fiz. Eu fui ministro da Fazenda, governador, ministro da Integração. Não tenho uma arbitrariedade da minha vida pública. Mas a política pra mim não é meio de vida. Eu sou meio acadêmico, escrevo livros, eu faço palestras em universidades, eu ando de avião de carreira. Percebe? Não gosto de segurança. Agora, meus amigos, tem que aceitar. Caramba, a Polícia Federal botou 21 camaradas tomando conta de mim. Eu fico sem jeito, sabe? Eu gosto de ir no bar. No meio do povo. Eu não posso... Não, eu gosto de ir pro bar. Eu nunca fui destratado na vida. Nunca fui. Eu entro no bar, boa noite, boa noite, boa noite. Bolsonaro, rachadinha. E vamos nessa e tal. Eu vou levando na boa. Você vai ter a resposta. Eu vou levando na boa. Mas agora não. Agora eu estou compenetrado. Se você reparar, faz muito tempo que não tem nenhum incidente. Agora eu ando com segurança. Não vou mais pro bar. Eu sou um cara elegante, sabe? O problema é o seguinte, é que a política pra mim, desculpa eu te dizer de novo, você trouxe algum segurança aqui pro problema? Você trouxe algum segurança aqui pro problema? Tem segurança. Tem segurança. Não, a melhor é o jeito. Antes de eu chegar, eles vão na frente, olham tudo. É isso. Outro dia, última vez que eu fui no restaurante, eu fico com vergonha. Mas tô fazendo aqui pra fazer uma cumplicidade com o povo. O cidadão, pra tomar conta de mim, portanto, muito obrigado a eles, sabe? Que tão se expondo pra me proteger. Mas o cara entrou e foi dizendo pra dona do restaurante, ou pra hostess, né? Do restaurante, assim, Polícia Federal, eu vou dar uma olhada no banheiro. A mulher, o que que eu fiz? Eu não cheirei nada aqui. Deu um enquadro na Dirce. Coitado. Ai, a senhora me desculpa, é porque eles tão tomando conta, tem muita ameaça aí. Acabaram de tentar matar a vice-presidenta dos Estados Unidos. Então veja, a dos Estados Unidos da Argentina e tal, enfim, então veja, sim, eu às vezes me expus, porque eu não posso ser uma pessoa comum, sendo uma pessoa comum. As pessoas pedem de mim, sabe? Uma personalidade pública. E o que a população quer saber é isso. Sobre estresse, você perde a calma ou decide com sobriedade? Nunca deixei de decidir com sobriedade. Eu fui o governador mais popular do Brasil. Olhe no Datafolha. Não, mas Datafolha tá em crise hoje, né? Ninguém mais acredita no Datafolha. Tá todo mundo em crise. Tá todo mundo em crise. O que eu quero dizer, porque isso não é elogio em boca própria. Eu fui o prefeito de capital melhor avaliado do país e fui o governador de Estado melhor avaliado do Brasil. Vamos ver se você tá calma com o Bolsonaro. Deixa eu fazer a pergunta aqui, pô. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Deixa eu fazer a pergunta aqui. Pera lá o Bolsonaro. Tá certo, porra. Eu tava conversando com a molecada hoje em dia, os caras tem 30 anos, a idade do meu filho e tal. Eu falei pra eles, ó, se manda, vai embora, vai embora do Brasil. Porque o Brasil, se for o que a gente tá vendo aí, vai ser um país pobre, velho e socialista. Essa conta não vai ser paga pra essa geração que tá aí. A gente tá velho. Vamos pegar o quê? Dois mandatos, fomos pro saco. Não é? O Lula só tem mais um mandato. Eu tô muito angustiado com isso. Então é o jovem. O problema vai ser o jovem. Que o jovem não tem qualificação, não tem estudo, não tem nada. E vai ter que pagar pros velhos, Ciro Gomes. Vai ter que pagar a conta, a molecada. A molecada tá nessa, achando que o mundo é o Wi-Fi. Lula paluza. É Lula paluza. 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 A minha preocupação mais grave é essa, porque as nações se suicidam. E a classe dirigente brasileira, se nós não derrotarmos ela agora, talvez já esteja muito tarde, mas se não derrotarmos ela agora, como eu tô tentando propor, a nação brasileira está sendo destruída. Você tem toda a razão. Tá certo. Posso fazer a pergunta aqui? Sim. Porque já o Faustão já interrompeu. É no tocante ainda, tá certo, o que o menino aí falou. Tá certo. O negócio é o seguinte. Porque o senhor, prezado Ciro aí, há um pouquinho de tempo atrás, chamou eu e o ex-presidiário de machista. E assim como no debate da Band, eu joguei a bola pra você também. Porque você falou da minha fraquejada, eu falei da sua ex, tá certo? Agora, o que eu quero saber de você, nesse tocante que o nosso Daniel falou, foi o quê? É maravilhoso. Você não acha que hoje a população quer ver um cara de verdade? Porque você é estouradinho, tá fazendo um personagem. Tá certo? Eu sou o que eu sou. Mas nunca agredi jornalista na porrada. Então, o que a gente tá vendo aí, o que você respondeu pro Daniel? Isso daí, é um personagem que você tá fazendo? Porque a gente sabe como você é, Ciro. Pode responder. É maravilhoso. Parece o debate. Eu quase que me sinto respondendo pro próprio. Mas vou responder. Veja, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou mesmo. E eu nunca quis ser diferente do que eu sou. E assim, eu tô falando, eu não fui morar no Palácio. Isso não é agora, não. Eu não fui morar no Palácio quando eu fui eleito governador com 33 anos de idade. Eu nunca usei cartão corporativo. Eu abri mão de três aposentadorias, irmão. Você tem duas. Eu? É. Por quê? Ex-militar. Ah, tá certo? Sou eu. Você também. Eu saí do personagem. Foi aposentado como capitão. Tá certo. Desde os 37 anos é aposentado. Pago aposentadoria pelo povo brasileiro. Mas a do deputado eu não assinei. Assinou entre eleição e a posse. Tá certo. Entre eleição e a posse, foi lá e requereu a aposentadoria de deputado. O povo brasileiro não sabe. Aqui o Marco Antônio aí que não sabe. Porque pra ele ética não interessa. Então veja bem, o Bolsonaro tem duas aposentadorias e recebe o salário de presidente da república. E botou 100 anos de sigilo no cartão corporativo que eu não quis usar. Então veja, o que eu tô fazendo hoje? Apenas é aquilo que ele me destacou. Eu tô procurando não dar o cabimento para os meus críticos. Agora ninguém duvide, eu sou a mesma pessoa. Sabe? Agora eu sou a mesma pessoa assim. Governador, eu tenho que me comportar. Vai ver se alguém me tirou uma fotografia ou com bermuda. Não é nada. Isso não diminui ninguém de bermuda, de choque. Com litro de uísque. Com litro de uísque. Não, sabe? Um litro de uísque de presente eu recebi fechado. Não, não. Você tá falando do vídeo. Não, não. Pode falar. Rapaz, eu sou a mesma pessoa. Eu entrei num restaurante. Um cidadão foi lá e me deu um uísque de presente. Dezoito anos. Um amigo qualquer quis levar. Eu disse, não, deixa que eu levo. Tava fechado. É só fazer uma perícia ali na foto. E aí a turma do Bolsonaro vai pra fake news. Não, não tem fake news. Vai pra fake news como inventário que eu bati na minha ex-mulher. Eu nunca toquei em alguém fisicamente, numa mulher. Nunca na vida. Agora, isso, machismo. Mas homem sim. Jornalista. Eu simplesmente passei a mão no pescoço dele. E jornalista? Um pouco mais de fogo. E jornalista? Um pouquinho mais de remédia. Rapaz, do tamanho que eu sou, se eu tivesse dado um tapa nele, ele caia no chão. Para a dica, né? É um discurso de macho esse. Então, mas jornalista... Vai lá, Alberto. Vai lá, Alberto. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor que foi interpelado. Ciro Gomes? Não. Ah, não. Foi interpelado aqui pelo senhor. Eu gostaria de saber o que o senhor acha da minha candidatura política, o que o senhor acha da minha trajetória política e na questão, já que o senhor está falando da polarização, tudo isso e tal, eu gostaria de saber o que o senhor acha, do fundo do seu coração, falando a verdade, o senhor é muito carismático, da relação entre o Lula e agora o seu líder, o seu vice, Alckmin, que é a sua opinião disso, porque era uma briga, na minha opinião, muito falsa, da minha carreira política e dessa questão partidária do Lula, Lula Alckmin. Olha, doutor, eu fico preocupado com o sinal pra trás que essa aliança dá, porque a sociedade brasileira está muito descrente da política. E ela não está descrente porque a propaganda fala, é porque os maus exemplos são muito fortes, muito poderosos. Sabe, a contradição entre o discurso e a prática, na maioria, infelizmente, é uma tragédia. Portanto, essa aliança pra trás, passaram 25 anos polarizando o Brasil e não era negócio de pouco nível, não, era negócio lá de baixo, ladrão de merenda, sabe? Sim. Como é o negócio de pinheirinho? Picolé de chuchu. Não, picolé de chuchu é gostoso e tal. Agora o problema disso não é pra trás, o problema disso não é pra trás que já é muito grave, é pra frente. Quando você estabeleceu o questionário, né, pro Lula, vamos lá, política de preço da Petrobras, autonomia do Banco Central, privatização da Petrobras, privatização da Eletrobras, o Alckmin é contra o Lula em todos esses temas. E é um país que por crise ou por tragédia, os vícios têm uma relevância muito grave. Eu tô trazendo pra minha vício a Ana Paula Matos, professora, advogada, petroleira, chama ela aqui pra vocês verem. Nós temos uma afinidade, sabe, fomos separados no nascimento, na maternidade, tamanha a convergência de ideias. Podem ser boas, podem não ser boas, podem se gostar, podem não gostar, mas ela tá com a proposta na puta da língua. Agora submete o Alckmin a um questionário objetivo, que é o que interessa. É um questionário objetivo. Lá vai o Lula levar, como levou o Michel Temer. Caramba, tenha paciência. Eu disse na data, Lula, não faça isso, isso é uma irresponsabilidade levar o Michel Temer pra vice da Dilma, que não tem experiência nenhuma. Vocês estão produzindo uma tragédia. Eu não gosto de dizer, não disse? Mas eu avisei muitas vezes. Vá no Google, meu irmão, veja lá, tá tudo lá dito na hora. Aí vai depois assim, não, golpe. Como golpe? Quem fez o golpe se houve um golpe no Brasil? Foi o Senado Federal, confere, doutor Moro. Claro. Foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal na data? Renan Calheiros. Com quem que o Lula tá hoje? E o Eunício também. Os dois. Quem liderou? O Eunício Oliveira, que hoje tá na revista Piauí, como grileiro de terra. E é um gangster, meu irmão. O Lula tá com eles. Tá com os dois. E o Lula tá com eles hoje. Eu tenho uma companheira que perdeu o olho numa manifestação. Isso tá ferrando a política no Brasil. Por isso que o senhor é meu fã, né? Então tirou. Deixa eu dizer uma coisa que pouca gente sabe. No começo da Lava Jato, eu me atirei na defesa dela com todo entusiasmo. Sabe por quê? Porque boa parte dos réus da Lava Jato, eu já tinha denunciado antes e me incomodava com a impunidade. E eles foram presos. O Eduardo Cunha me processou, foi preso. O Michel Temer me processou e foi preso. Percebe? Então quando a Lava Jato começou, eu digo, finalmente acabou a impunidade no Brasil. Que nada. Tava ela espalhando nulidade. E ela arregada a unidade de todos. O Rio não é por isso, porque é o juiz Valentão, é o procurador da República Valentão, tudo pensando em ser político. Já tinha uma estratégia. Não é. Claro. Não queria ser político. Aí começa a se exibir e não percebe que ao fazer isso, espalha nulidade. O povo não sabe, porque o povo não é obrigado a saber direito. Mas se eu, juiz, saio da minha posição de equilíbrio e passa a ser gostado da ideia de que eu tô liderando o processo, acabou, meu irmão. Eu anulei o processo. Porque naquele momento, não, naquele momento, a Globo descendo o pau dos políticos. Todo dia. Todos os políticos, lembra lá que aquele estubo, era o Lula, todo mundo. A classe política acabou naquele momento. Acabou, é isso aí, desmoralizado. Quem subiu? O judiciário. É isso. Então, Sérgio Moro. Qualquer juiz. Gravada borboleta. Tinha borboleta no tinto de que? Qualquer juiz. Qualquer juiz fala, eu mando, eu mando nisso aqui. Deram muita, muita homenagem. Aí enxeram o caba da moral e ele... Ô, Ciro, você falou do Eunício aí, ele veio aí... Ô, menino. Ô, menino, tudo bom? Eunício te atacou, falou um beijo, Eunício. Não, 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 não é Eunício, não. Meu delúbio. Meu Deus, eu vou... Posso falar do Eunício. O Eunício tá falando do Ciro. Atacou, chamou de coronelzinho decadente. Ah, sim, desculpa. Ele te acusou de corrupção e disse que vai entrar em ordem. Nossa, gente, vai entrar de ordem de serviço de despejo contra o senhor. Inclusive, parece que o senhor, lá no Ceará, teve que pagar 20 mil pra ele aí, né? Aliás, hoje ele também é personagem de uma matéria publicada pelo Estadão sobre aluguel de imóveis pra União. O Eunício ganharia 6 bilhões de reais por... Posso só corrigir uma fake news que o Ciro deu sem querer? O Bolsonaro não recebe. Já era a pergunta. Não recebe da Câmara dos Deputados nada de aposentadoria, tá? Olha, é mentira. É verdade. Ele requereu a aposentadoria de deputado entre a eleição de presidente e a posse dele. É falso. Pode ser que ele não esteja recebendo, mas que requereu eu tenho um documento. Mas você tá espalhando fake news. Entra na minha rede que eu vou mostrar o documento agora mesmo como ele requereu a aposentadoria de deputado e recebe a aposentadoria de capitão do Exército. Mas se for mentira, eu quero cegar aqui agora. Você falou como se ele recebesse as duas. Você falou como se ele recebesse as duas. Não, ele não pode acumular. Ele recebe as três. Porque ele recebe a presidência da República. Eu que estou restabelecendo a verdade. Eu vou dizer aqui sobre o periódico da minha honra que o senhor Jair Messias Bolsonaro, entre a eleição de presidente, ele já eleito, e a posse como presidente requereu a Câmara Federal e recebeu a aposentadoria de ex-deputado para o resto da vida. Eu, Ciro Gomes, abri mão dessa aposentadoria porque considero imoral. Então, Ciro, agora essa questão aí... Deixa ele responder o que eu perguntei. Tá. Do Eunício. O Eunício acusou ele, falou que ele tem acusações contra o senhor aí... Primeiro que ele falou que vai entrar aí com uma ordem de despejo contra o senhor e te acusou de corrupção. E você teve que pagar os 20 mil pra ele lá, condenado lá no... Veja, eu tenho 42 anos de vida pública. Certo. Fui prefeito, governador, ministro duas vezes, deputado. Nunca, nenhuma única vez, respondi por qualquer acusação de corrupção na minha longa vida pública. Certo. Nem pra ser absolvido. Então, o que o Eunício tá dizendo vai responder ao meu advogado. Certo. Que já está cuidando desse assunto. Agora, repare. Ou é verdade ou é mentira que o Lula deu ao Eunício um bilhão de reais com B de bola de contrato sem licitação na Petrobras. O nome da empresa é Manchester, é a principal. Ou é verdade ou é mentira que a revista Piauí, que está circulando hoje no Brasil, mostra o Eunício Oliveira grilando uma terra e levando à morte familiares de uma pequena fazenda em Goiás. Se isso não for verdade, eu tenho que ser desmoralizado. Mas e essa condenação sua de 20 mil que você teve que pagar pra ele? Não é verdade. Ele fez o seguinte, ele presidente do Senado... Foram danos morais, não? Ele presidente do Senado, cometeu 72 processos contra mim, todos por dano moral. Pra tentar o quê? Influenciando no judiciário, que infelizmente é muito permeável a esse tipo de influência de gangsters. Ele tenta fazer isso me calar. Só que eu não tô falando dele, que pra mim é um vermezinho desse tamanho. Eu tô falando do Lula. Eita! Tô falando do Lula. Por quê? Porque o Lula aparentemente não aprendeu nada. Foi parar na cadeia. Por quê? Porque loteou a Petrobras com esse bando de gangsters e está com eles mesmos hoje. É só isso que eu tô falando. Eu só lembro desse cidadão por isso. O resto é paroquialismo lá do Ceará. Percebe? Ele diz assim que vai me despejar. Sabe o que aconteceu? Muitos anos atrás eu denunciei o Collor. Sim. Essa é a minha vida. Denunciei o Collor. E o Collor, que é de Alagoas, trabalho em Brasília. Eu do Ceará, trabalho em Brasília. Me processou em São Paulo. Pra quê? Pra que eu perdesse um prazo. E aí acabei sendo condenado pra pagar uma indenização pro Collor. E essa indenização virou uma penhora de um apartamento que eu financiei na Caixa Econômica. Que não é meu. O Eunício, como fazem todos os barões prepotentes no Brasil, pra me humilhar, foi lá e comprou um apartamento penhorado, que não é o que eu moro. Só pra ter o direito de dizer que está comprando apartamento e mentir que vai me despejar. Eu não moro nesse apartamento, nunca morei nesse apartamento. Esse apartamento não me pertence. Ele tá financiado na Caixa Econômica Federal. Olha que gostoso. Eu, Ciro Gomes, nunca respondi a um processo. Mas o senhor falou no Google, tá aqui na veja. Ciro Gomes é condenado a pagar mais 20 mil a Eunício. Isso, do qual eu recorri. Mas é dano moral, porque eu digo pra ele, ele foi o cara que recebeu um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras. E um juiz me condena. Ciro, mudando um pouco de assunto. Uma coisa que eu sempre fico com medo é do tamanho do Estado. A gente tem um histórico de um Estado gordo e principalmente ineficiente. Uma das coisas que também incomoda, não só a mim, é a questão do fundão partidário. São bilhões de reais. Como que você vê isso? Você usa o dinheiro do fundão? Todos usam, acho que com exceção do cara do novo. Como que você vê essa questão do fundão? Porque é uma conta cara. A se pagar pela sociedade, né? Ainda mais, se você for ver, você citou índices de pobreza. A gente tá falando de bilhões mesmo. Eu já discuti isso muitas vezes em livro e teoricamente. O poder econômico é um dado da realidade, é irremovível. E o poder político é um dado da realidade irremovível. O poder político é o que premia e pune interesses. E o poder econômico vai tentar se relacionar com o poder político. Então, é uma grande hipocrisia o que aconteceu no Brasil. Qual é? Ao invés de você dar radical transparência ao financiamento privado de compõe. Por quê? Porque é o seguinte, eu tenho devoção à questão industrial do Brasil. Eu quero promover política industrial e comércio exterior. É natural que os industrialistas... Foi a minha candidatura e todo mundo deve olhar isso com uma lupa. Você foi da CCN. Hein? Eu fui da CCN. Mas eu industrializei o Ceará. Quer dizer, são coisas práticas. Então, o Ceará hoje é o maior exportador brasileiro de calçados. Não tinha nada. Trabalhando. Hoje, o P100 lá tem uma siderúrgica. O Ceará é um estado que é o produto mais importante de exportação. Não é comodita. É um semi-elaborado. Aço os planos e tal. Eu sei o que eu estou falando. Mas não. O que é que aconteceu? Lava jato, de novo. Lava jato. Financiamento espúrio. Roubalheira. Loteamento da Petrobras. Que aconteceu mesmo. Caramba, o Lula tem na fundação dele algo ao redor de 18 milhões de reais que ele não declara como patrimônio pessoal, embora seja ele que disponibiliza para qualquer despesa. Todos esses 20 milhões, 18 milhões de reais são oriundos de empreiteira pagando 200 mil dólares, que é equivalente a um milhão de reais por uma palestra. Se eu, Ciro Gomes, apresento o patrimônio de 18 milhões de reais em que os fornecedores do Ceará são os meus pagantes, é justo que todo mundo suspeite. E isso, a PTzada acha que é normal. Como a turma do Bolsonaro considera que a corrupção importante é a do Lula e do PT. E olha onde é que nós vamos parar. Eu não sou corrupto. Posso aproveitar uma questão? Não, eu só quero terminar a resposta. Então, qual é a melhor solução? A melhor solução não é essa transição que nós estamos fazendo para purgar o escândalo do mensalão, o escândalo do petrolão, que é radical para o outro lado, financiamento público de campanhas. E aí você tem uma questão grave, é a imoderação, a falta de moderação dos políticos. Porque você podia perfeitamente fazer um fundo público, explicar para a população que a democracia custa dinheiro, que comunicar as ideias das pessoas custa dinheiro, mas isso não pode ser 5 bilhões de reais. Jamais. Percebe? Então, não é razoável numa crise como essa. Então, a imoderação, mas logo mais, e eu pretendo colocar isso no conjunto de reformas, nós temos que achar o ponto de equilíbrio. E a ideia qual é? É você tabelar as campanhas. Tabelar mesmo. O presidente só pode gastar 20 milhões. Ponto final. Hoje, se você conseguir financiamento privado, você pode ir lá para 200 milhões de reais. Eu não sei o número oficial. Mas é caro, né? Mas é caríssimo. É absurdo. Não, mas custa caro. Custa caro. Você imagina, você correr o Brasil num avião a jato, custa um milhão de reais a campanha. Um milhão de reais. Eu andei de avião de carreira até 20 dias atrás. O Lula no jatão da Presidente Sênior pra cá, no jatão da Crotão pra lá. Aí é carapa mesmo. Aí é beleza. Ô Ciro, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você é um cara que você tem... Você é meio nacionalista, pelo que eu vejo. Eu sou muito nacionalista. Então, mas se você pegar... A gente falou do Getúlio Vargas, tal. Vamos pegar aqui mais pra juventude. Fernando Henrique. Nós tivemos vários períodos. Mesmo Temer. Mesmo Bolsonaro. A gente teve vários períodos do cara fazer um governo reformista. Pra quê? Pra modernizar o Estado. Que a gente tem lei do Getúlio. O Estado é bagunçado. E nunca aconteceu isso. Sempre aparece e fala, putz, esse cara vai... Mesmo Michel Temer lá que fala que foi golpe ou não. Você fala, porra, em dois anos o cara... Mas chegou na hora, veio aquele negócio. Juntou lá a turma do, sei lá, do Centrão, sei lá que é. Do sistema, vamos chamar assim. Segurou o negócio e não rolou. Por que que não acontece isso? Emílio, essa é a pergunta. Quem são os caras que mandam? Porque não é PT, não é Bolsonaro. Isso é tudo laranja. Não é, é tudo bobagem. Isso é tudo laranja. Quem são, onde é que estão esses caras que não deixam isso acontecer? Essa é a pergunta. A questão básica é o seguinte. Mas tem que dar nomes aqui. Eu vou dar o nome. Boa. Você tem o seguinte. A ilusão no Brasil de que as coisas estão todas erradas e que em Brasília parece que tem um manual de fazer as coisas certas e os caras são tão sádicos, tão perversos que vão lá e fazem tudo errado de propósito. Essa é a versão despolitizada que o PT espalhou, que é um grande desserviço que eles prestam desqualificando a opinião crítica da juventude brasileira e da nossa cidadania. Eu estou tentando explicar o inverso. Não é, não. O que está errado no Brasil está errado para cristalizar, engessar um punhado de instituições que protege o mais perverso pacto de concentração de renda da história do planeta Terra. Acabou o mandarinato do Lula? Cinco brasileiros acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Sabe, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mudou com o Bolsonaro? Não, não. Está se agravando igualzinho. A mesma coisa. Por quê? Porque atrás da retórica é o mesmo modelo econômico. É o baronato. Mas eu posso fazer? É o baronato. Então eu vou te dizer quem são. O Brasil tem... Elite e dominante. O Brasil tem quatro dos dez bancos mais lucrativos do planeta Terra. Uma economia atrasada, subdesenvolvida, estagnada há 11 anos, tem quatro dos dez bancos mais rentáveis do planeta Terra. O lucro da Petrobras, distribuído como lucros e dividendos, é o maior do mundo. Não é a Amazon, não é a Apple, não é a Microsoft, não é o Steve Bezos, não é a SpaceX, sabe? Não é uma empresa chinesa, é a Petrobras do Brasil. Aí você olha assim, é irrazoável. Olha aqui, 38% foi o lucro da Petrobras no ano passado, esfolando a sociedade brasileira, porque tem um monopólio na prática, falta de capitalismo, e o segundo lugar é 9%. Mas, Ciro, deixa eu só fazer um break para a rede de rádio agora. Só um breakzinho para a rede de audiência, está muito boa, viu, Ciro? Está muito boa. Será que você muda aí o... Está mudando a pesquisa. Estou virando hoje. A pesquisa. Será que vai virar essa pesquisa? Estou virando hoje, você não tem erro. Você sabe quantas views, quantas visualizações teve o meu YouTube ontem? Quanto? CiroTV.com.br, 3.892.000 visualizações. Estou quase chegando no pânico. Mas você acha que... Bom, então vamos para o break. Só o break da rede, a gente continua aqui na TV Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. Vai lá, Reginaldo. Muito bem. Posso falar? O Ciro fala muito sobre extrema pobreza, miséria e modelo econômico. Só que o partido dele votou contra o marco do saneamento. A gente está falando de um marco do saneamento que foi a agenda do Ministério da Economia, foi proposto e pautado pelo governo e você tem um trilhão de reais que vão ser investidos nos próximos 10 anos. 100 bilhões já foram investidos. Para dar o que para as pessoas? Água, acessibilidade e esgoto. E mais, isso daí ajuda também no combate a doenças, que a população que não tem acesso a esgoto sofre com doença de país subdesenvolvido. Por que o discurso não casa com a realidade, Ciro? Porque o seu partido vai contra um marco que foi bem-vindo e foi bem-visto e é bem-visto por qualquer país desenvolvido. Deixa eu dizer, meu partido conhece o Brasil verdadeiro. E essa é a razão pela qual a maioria votou contra, embora alguns de nós tenhamos votado a favor. E eu teria emendado e votado a favor. Mas deixa eu explicar por que nós votamos contra. Porque o Brasil é muito diferente um do outro, um pedaço de Brasil do outro. Você está olhando para mim e rindo. Mas deixa eu te explicar, você não tem a menor ideia do que está acontecendo hoje em Rio Branco, no Acre. Você não tem a menor ideia. Por quê? Porque o mesmo marco regulatório do saneamento, quando privatiza a CEDAI no Rio de Janeiro, está desconsiderando que existe uma zona oeste e uma zona norte dramaticamente pobre e uma zona sul dramaticamente rica. E o custo do imobilizado, que nunca se indeniza, sabe, é impagável pelo perfil de renda do nosso povo. Essa é a nossa preocupação. Então, qual é a ideia maravilhosa do marco, que foi relatado por um grande companheiro meu, amigo de longa data, Tasso Ribeiro Gereissat, que é disparado o cara mais preparado que existe hoje no Senado Federal brasileiro. Ele que relatou, e é uma pessoa com quem eu comecei a vida, nós trabalhamos juntos a mudança do Ceará. Agora, quando chega no Rio Branco, no Acre, para você fazer um consórcio, a prefeitura de Rio Branco vai ter que subsidiar todos os municípios ao redor que são deficitários e ela está se recusando a fazer. Sabe qual é a tendência? É tudo o que acontece no Brasil hoje. Você privatiza o filé e deixa a carne de pescoço e o osso para ser financiado com o Estado. Veja o que aconteceu nos aeroportos. É só essa a nossa preocupação, entender o Brasil verdadeiro. Sabe o que aconteceu com os aeroportos? E não foi o Bolsonaro. Foi Lula, Fernando Henrique, que fizeram várias concessões de aeroportos. A Infraero tinha ali 70 aeroportos, vou fazer aqui números redondos para não ficarem pegando no meu pé. 20 são, 15 são rentáveis. O resto não é rentável. O que é que os militares fizeram ao criar a Infraero? Subsídio cruzado. Você pega um aeroporto muito rentável, obriga a pagar um pouquinho mais para pagar o aeroporto de Macapá, que não é rentável, de Petrolina, que não é rentável, de Caxias do Sul, que não é rentável e tal. O que é que fizemos? O Galeão foi privatizado e retornou, voltou atrás. Desistiram, né? Desistiram. Então, mas tudo bem, mas tudo que você está me falando... As concessões de estrada do Paraná, por causa dessa coisa de ideologia, de intoxicação ideológica, que não consulta a verdade brasileira. Mas tudo isso que você está falando... O Ciro... O aparato burocrático... O Ciro, olha o sucesso aqui, ó. Tem a ver com o fato que nós temos a maior concentração de renda do mundo e o custo da tarifa de operação do sistema de esgoto é impagável para os pobres. Porque esgoto custa caro. Deixa eu te dar um exemplo de novo. Deixa eu te dar um exemplo. A Cagesse do Ceará. A Cagesse do Ceará dá lucro. Dá lucro. Nós não precisamos privatizar. Agora nós fazemos o quê? Espancamos o capital privado? Não. Estamos fazendo uma PPP gigantesca em que a iniciativa privada entra e a gente vai contratar o serviço pronto e imobilizado. Ó aqui como eu governo com a cabeça. Ceará, todo mundo tem saneamento, né? Em Fortaleza, quando eu tomei posse, era 13% dos domicílios. Quando eu deixei, era 68%. Como a cidade continua crescendo, diminuiu, meu irmão foi lá e botou de novo em 70%. O seu irmão tá apoiando o Lula agora, hein? Falou que no segundo turno o Lula e o Bolsonaro vai com o Lula, hein? E quem não vai, né? Eu não... Ô Ciro... Ô Ciro... Ô Ciro, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ciro, não deixa eu perguntar antes que muda do... Ei, tá animou a festa. Ô Ciro, o negócio é o seguinte, o cara... É, mas a tuba quer saber. Pergunta... Silvio Santos. É, todo mundo quer saber. Você vai... Deixa o Piperno falar. Ô meu Deus, mas no meio da pergunta... Pô, o Piperno, o Piperno, o olho dele brilha quando o Ciro fala. Eu posso falar. Uma novidade especial. Deixa eu terminar, não pergunto mais nada. Até o final do programa. Vai acabar o programa. Não, eu queria... Não, tem tempo ainda. Queria saber, a turma quer saber também, se você vai pagar o Fernando Holliday pela que ela só fala racista, se o senhor se arrepende de ter chamado ele de Capitão do Mato. Eu nunca fui racista na minha vida. A minha denúncia... Só dessa vez. ...desse vereador é uma circunstância simples. É que eu considero ele uma pessoa dramaticamente racista. Por quê? Por quê? Porque eu me choquei quando um jovem negro se elege vereador de São Paulo, eu vibrei com essa notícia e de repente a primeira providência dele é acabar com o dia da consciência negra. É só isso. Eu fiz em quê? O que todas as entidades negras e de afrodescendentes no Brasil fazem? Ou você acha que não é de denunciar o comportamento do cara que o Bolsonaro botou para... Mas você se arrepende de ter chamado ele de Capitão do Mato? Porque ele, pra mim, ele foi usado só como exemplo de como o racismo estrutural invadiu até a alma de muitos negros. Então eu não devia ter escolhido ele como exemplo, só me arrependo por isso. Mas a minha denúncia permanece vivíssima. O Brasil é um país racista e nós precisamos denunciar o racismo estrutural. Mas você acha que ele tem que andar junto, alinhado, como o negro da esquerda pensa? Não, eu não acho isso não. As coisas têm mérito. Você acha ou não acha importante que haja um dia em que nós chamamos o... Eu acho que sim. Então, eu sou racista por causa disso? Eu estou dizendo que você é? Não, mas você falou que ele é. A sua colocação foi mais ou menos isso. Porque é pública, porque é pública. Você é uma pessoa privada que pode perfeitamente defender até o racismo. Embora seja crime no caso brasileiro. Eu só estou atuando para que a sociedade brasileira se compenetre em que nós temos uma formação machista estrutural, temos uma formação racista estrutural, que é um legado do patriarcado e do escravismo que entre nós demorou 380 anos. É só isso que eu quero dizer. Mas chamar ele de Capitão do Mato, você não achou que foi racista? Você sabe o que é a figura histórica do Capitão do Mato? Era um negro que, traindo a sua negritude, se prestava ao serviço de perseguir os negros. Então, mas você poderia ter que falar... Mude de assunto, por favor, senão nós vamos repetir aquilo que eu já expliquei um milhão de vezes. Eu não quero que você venha me bater, não. Não, não, Ciro. Não vou bater, não. Estou só dizendo que isso é um assunto completamente... O Ciro, então vamos lá. Então vamos lá. Só quem se lembra desse assunto são vocês aqui. O Ciro... Não, todo mundo está lembrando. Eu perguntei porque está todo mundo lembrando. Pois é, eu sou antirracista. E não vai pagar. Se o racismo vier de negro ou de branco, não me interessa. Mas você foi condenado. O senhor vai pagar ou não? O que eles vão me mandar fazer depois dos recursos, eu compro sempre isso. Porque ele falou que não pagou ainda. Mas ele tira dele de novo. São duas coisas. Eu estou recorrendo, irmão. Tá bom. A segunda instância falou que... Foca na economia. Foca na economia. Foca na economia. Vocês gostam de economia. Foca na economia. O professor... É mais fácil falar. É mais fácil falar de economia. Foca na economia. O que eu quero saber é o seguinte. Já que você falou de economia. Eu quero saber o seguinte. Como é que o baronato... Não, eu quero saber como vai descer a taxa de juros. Pelo seguinte. A taxa de juros é a economia. Eu já falei. Deixa o Piperno perguntar. Você já perguntou. Piperno. Eu serei telegráfico, porque isso aqui é crítico. A taxa de juros no Brasil vai baixar comigo com dois movimentos. Um de curto ou de longo prazo. Curto prazo. Banco do Brasil e Caixa Econômica, no primeiro dia do meu governo, saem do cartel e vão passar a competir pelo freguês. Mas parte da taxa de juros e do custo das tarifas vai ser reduzida imediatamente. Mas vai quebrar eles. Não, não. Não se preocupe. Eu vou competir e eles vão ganhar mais dinheiro, porque vão ganhar mais freguês saindo do cartel. É só entender o que está nos ouvindo. Se todas as padarias de Jabaquara se combinarem, o preço do pão não vai mais ser o preço da competição. Vai ser o preço que foi combinado. E isso não é capitalismo. Eu vou estabelecer um choque de capitalismo no setor financeiro brasileiro, que está cartelizado mesmo. 85% das transações financeiras na mão de cinco bancos. Dois deles são públicos. Portanto, eu posso tirá-los do cartel e obrigá-los a competir. Porém, a razão estrutural do juro brasileiro ser muito alto é a voraz demanda do dinheiro público, do Estado brasileiro, por rolar sua dívida. É a única proposta para sanear revolucionariamente as contas brasileiras. É a minha. Você pode gostar ou não gostar. Mas vou lá, vou dizer como é que eu junto 300 bilhões de reais, os primeiros 70 acabam o décimo primário. Assim como eu estou dizendo. Tecnicamente, não tem mistério. Eu corto 20% das renúncias fiscais que o Lula e o Bolsonaro fazem, a que a Dilma fez, tudo igual. Mas renúncia de indústria, de agro... Não, é seletivo. Vou te dar um exemplo prático para o povo nos acompanhar. Hoje, salmão, queijo suíço e filé mignon não paga piscofins a pretexto de estarem incluídos por lobby na cesta básica. Sabe quanto é a renúncia fiscal de 36 produtos suntuários que o povo só conhece eles pela televisão, nas novelas da Globo? Oito bilhões de reais por ano. Com oito bilhões eu boto um milhão de crianças numa creche de tempo integral. Mas aí não vai mexer no queijo suíço também. Vou, 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 mexe no nosso misto também. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, eu tô prometendo 300, eu sou a 6,70. Por isso que os caras vão embora. Eu vou cobrar. Caetano Veloso, esses caras são tudo... Sacou a mim, vou cobrar. Você acha que Caetano Veloso vai ficar? Eu vou cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais que eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar e que o mundo inteiro cobra. Mas o poder... O mundo inteiro, claro que eu vou consertar, porque isso é um sistema, é um modelo tributário. Mas peraí, deixa eu explicar como é que eu acho 300 bilhões, depois eu faço as adaptações, evito a bitributação. Tá tudo explicado. Bosta o livro aí, Emílio, por favor. Tá no livro. Me dá aqui o livro. Página 42. Eu vou comprar o livro. Por exemplo, você gostará de ouvir essa parte. Eu quero, eu tô propondo que os cinco impostos sobre valor adicionado que hoje incide no consumo brasileiro, que no mundo inteiro só é um, não é o da... Não é o da minha ilustre opositora, tá certo? Que tá propondo unificar todos os tributos adicionados. Não é o do Marco Cinto. Não, não é. É a seguinte, só sobre o valor adicionado, ISS, IPI, ICMS, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, na minha proposta vira um tributo só, que é o IVA. O IVA... Por que que nunca passou? A única proposta de dizer como é que passa sou eu. Por quê? Porque hoje o crédito do ICMS tá na origem. São Paulo, Rio, Minas Gerais... É uma bagunça, né? São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão quebrados. Boa. E se você perder o recurso do crédito na origem, eles ficarão quebrados e meio. Portanto, eu tenho que indenizar esses estados pra viabilizar o IVA. Como? Pegando os 600 bilhões de reais da dívida consolidada dos estados e municípios, reestruturando essa dívida, deixando de 12 a 15% da receita de cada lugar desse, na mão do governador, em troca do apoio deles no Congresso, pra eu tirar o Brasil dessa crise eterna de se vender pro Centrão, e de outro lado eu indenizo os estados pra que eles possam fazer isso. Deixa eu falar uma coisa, vai lá, deixa ele falar, por favor. Não, o... Ele vai falar, calma. Em relação à eleição, obviamente, você não... Posso dar só mais uma caricatura? O IPTU de Rápido, o IPTU de São Paulo, por mês... Da Prefeitura. Da Prefeitura, arrecada o que o Brasil Rural, do latifúndio, arrecada por ano, depois de conversa fiada de IPTU. Toma, o cara aumentou. Você não sabe o que eles aumentaram o IPTU aqui. Eu sei. Mas peraí, peraí, peraí. Você não sabe. Não, o que ele tá falando é que o agro vai agarrar. Piperninho. Vai lá, Piperninho. Você tá falando do IPTU versus ITR. Mas o... Você, desde que começou a campanha, você tem, segundo as pesquisas, de 6% a 9%. Você não tem se mexido muito em relação a isso. Desde a outra. Desde a outra. Não, 12,47%. Exatamente. Fechou com 12 na outra. 0,47%. Isso é milhão de votos. Exatamente. Mas, enfim, nessa aqui, vocês não têm se mexido tanto. Na outra, na outra. Não, não, não. Não, não, bicho. Na outra, se não fosse... Porque o Jaiminho foi lá. O Lula meteu o Jaiminho. Sim, sim. Aí falou, não, é o Jaiminho. Pra atrapalhar. O Ciro tava subindo. Tinha o Bolsonaro. Por causa do Jaiminho. Aí o Jaiminho, o Lula. O Lula passa a perna, bicho. O Lula passou a perna. Exatamente isso. Porque o Lula também é uma figura muito grande. Não é o caso da gente discutir aqui, mas, enfim. Não grande. Alguém que já ganhou quatro eleições pra presidente, né? Isso. Agora, então você tem esse percentual de seis a nove. Não vem se mexendo há muito tempo. Então, duas coisas. Primeiro, você já fez uma auto-reflexão aí sobre o que tá dando errado na tua campanha? O que você tem que calibrar nesse discurso nesses últimos dias? Você não tá aqui pra seguir a máxima do Barão de Coubertin. O importante é competir. E com base nisso. Você cogita, nessa reta final, veja, você no último Datafolha pontuou nove, a Simone Tebbit cinco, isso dá quatorze. Se amanhã depois chegar a dezoito, vinte, daqui uns quinze dias, vocês não cogitam conversar e, quem sabe, juntar isso numa candidatura só? Resposta da primeira etapa da pergunta. Eu sou um abolicionista num sistema de escravistas. E as pessoas precisam entender uma coisa muito humilde que eu tô dizendo. Eu não quero ser presidente do Brasil pra repetir o mesmo, ir parar na cadeia ou caçado ou desmoralizado. Eu só quero se eu acumular forças na sociedade pra mudar o Brasil, mudar o modelo econômico, mudar o modelo de governança política. Ponto final. Então, todo dia eu tô aprendendo, todo dia eu tô me aprimorando, todo dia eu tô tentando fazer uma autocrítica. Se tem algum problema que sou eu, eu tô tentando. Toda hora eu tenho humildade pra ver isso. Tô fazendo um esforço imenso, sabe, pra não errar, me explicar, ter humildade e tal. Porém, de novo, só quero ser presidente se eu acumular forças pra mudar o Brasil. Se não, elege um desses aí e é normal. Entretanto, a conversa na sequência é a seguinte, eu tenho a unanimidade do meu partido. A Simone Tebet não tem o partido dela. Ela teve que fazer um esforço imenso porque o Lula, na democracia lulista, fez o diabo pra não deixar a Simone ser candidata. Retirou a candidatura do cara do PROS. Fez o diabo pra detonar a minha candidatura. porque a democracia do PT é essa, o antifascismo do PT é essa, é detonar no tapetão os possíveis adversários pra confinar o debate entre ele e o Bolsonaro, porque acha que com isso ele não vai ter que explicar corrupção, tragédia econômica, nada disso porque é o fascismo que nós temos que derrotar. Como se não houvesse um Brasil pra governar no dia seguinte. Então, veja, eu sou amigo da Simone, gosto da Simone, admiro a Simone e desejo muita boa sorte a ela. Vamos ver. Agora tá todo mundo querendo saber da sua possibilidade de... Você vê o Lula, o Lula é um cara condenado. Ele foi um corrupto condenado, foi. Você não tem os doentes. Aí você vê ele na televisão e você fala assim, o Lula é o cara que vai devolver a democracia. E a justiça, e a justiça. Quem vota no Lula tá dizendo que o crime compensa. Eu vou devolver a democracia. Voltar à cena do crime. Piper, eu gostaria da sua opinião sobre essa... Rapidamente, os caras querem muito saber da relação do Datena, que poderia ser seu vice. Parece que ele desistiu. Me ajuda aí, velho. Me ajuda. E o bom técnico, pra ganhar a Copa, tem que escalar um time bom. Nós tínhamos Datena. Me ajuda. Cabo Daciolo. Na direita. Glória. E o ministro da Economia, não sei quem é, depois você pode falar. Mauro Benevides Filho ou Nelson Marconi são os candidatos aí a liderar a economia. Marconi foi meu colega. Vamos começar pelo Datena. O que aconteceu com o Datena? O Datena, ele é uma figura extraordinária, é um amigo querido. Quem me apresentou o Datena foi o doutor Sócrates. O Sócrates do Corinthians, da democracia corinthiana. Ele é muito grande de Sócrates. Casa Grande, do Casão também. Ele tem esse privilégio. Mas o Datena, ele vive essa dubiadade entre um artista extraordinário, um comunicador maravilhoso. Um abração, Datena. Um abraço. Mas ele tem essa inclinação política. E quando chega na hora, quando começam as vulgaridades da política, filiação, negociação, rasteira, ele tem nojo disso. Ele foi me dizendo. Eu sou uma espécie, fora do meu interesse de tê-lo comigo, eu sou amigo dele. Então o Datena se presteve, as pessoas querem te usar. E ele foi vendo. Aí foi se filiar num partido, chega lá, traíram ele. Depois foi se filiar no outro, traíram ele. Ele disse, quer saber, chutou o pau da barraca de novo. Ô senhor, pra uma pessoa de direita que tá assistindo a tua entrevista e que tá acompanhando como que tá financeiramente a Argentina e na Nicarágua, que estão começando, parece que a perseguir cristãos. Qual é a diferença do teu governo pra esses daí? Então explica aí qual a diferença entre água e vinho. Só quem admira o regime do Maduro na Venezuela, que você não mencionou, ou do Noriega na Nicarágua, é o Lula e o PT. E sabe por quê? Por oportunismo. Eles são ultra-reacionários aqui pra dentro, fazem o serviço dos bancos direto e querem simular uma retórica progressista, mencionando esses líderes caudilhescos, corruptos, como é a questão da Nicarágua e da Venezuela, e que não tem aptidão democrática nenhuma. Meu irmão, eu tô noutra. Eu tô noutra completamente. E a Argentina e o Fernandes? Lá o seguinte, qual é o problema da Argentina? Você viu o que ele falou? Ele falou que o problema são os velhos, que os velhos estão vivendo muito. Tem que morrer logo. E a Argentina tá exportando muito. Ele falou o seguinte, ó, o problema da Argentina... E que a Argentina exporta muito, ele falou que não dá conta. O problema da Argentina é o seguinte, é que eles foram longe demais nesse modelo que tá indo, pra onde tá indo o Brasil. Você já disse isso. Mas lá, eu já fui consultor, quando eu tinha abandonado a política, tinha me afastado e tal, eu fui contratado por uma agência de publicidade do Brasil pra dar consultoria a um pré-candidato a presidente da República da Argentina. Então, até isso eu já tive na minha biografia. Eu tô contando que ninguém contei, não posso, não posso, por dever de sigilo profissional. Mas eu fui pra lá e mergulhei na questão da Argentina. Mesmo eles foram longe demais nessa modelagem. Nós temos aqui o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Eles destruíram o sistema financeiro deles, não tem mais nada. Eles destruíram a indústria nacional argentina. O câmbio fizeram... Mexeram na taxa de câmbio de uma forma absolutamente criminosa e demagógica. Devastaram a economia argentina. E é uma sociedade extremamente radicalizada, do seu ponto de vista ideológico. Esse ambiente de ódio que tá lá, que estão tentando também aprofundar no Brasil, deu nesse atentado contra a Cristina e tal. E veja, o Brasil não pode continuar nessa direção. Nós ainda temos margem pra isso, porque graças a Deus nós temos uma elite. Nem todo mal tem um lado bom. A elite brasileira preservou o sistema nacional financeiro. Nós temos um sistema financeiro brasileiro, cuja conta é real e moderno, não é? Nós, me lembro, fui morar em Boston. Sim, demorava o cheque. Demorava uma semana pra fazer uma compensação e eles ficavam... Aqui, dois dias, até por causa da inflação. Naquela época. Hoje, assim, é tempo real. Então, isso é o lado bom da tragédia. Nós preservamos o sistema ígido do Brasil. Nós ainda temos 11% do PIB de base industrial. Era 34%. O lulopetismo devastou a indústria brasileira, caiu de 34% pra 11%. Mas ainda tem aí uma base na indústria de base, na metal mecânica, na petroquímica. Você ainda tem uma base pra fazer a grande virada. E a compra governamental brasileira é tão poderosa pela escala do mercado doméstico que a gente pode ganhar o comércio exterior em saúde, complexo industrial da saúde. Nós estamos importando 17 bilhões de dólares do estrangeiro todo ano. Então, tá aí o dinheiro sendo gasto. Eu queria aproveitar a atuada... Ô, Ciro, como é que você se coloca assim? Você... Não, eu sei. Vocês vão ficar brigando. Não, não, não é brigar. Não, não, não é brigar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É bonitinha. É bonitinha. É bonitinha. É bonitinha. Eu quero o papo de comadre. Eu quero... Deixa eu falar sério. Deixa o Bonner falar. Não, não quero nem nada. Eu só quero saber do Ciro. É gostoso entrevistar o Ciro. É legal. Eu falo bem. Eu gosto de pessoas legais pra entrevistar. Eu acho gostoso o papo de comadre. É legal mesmo. Como é que você se coloca assim, politicamente? Porque hoje em dia, eles falam que a gente tá dividido entre direita e esquerda. Eu, como pago o DARF, eu pago muito o DARF, eu sou o cara mais... Direita. Mais a direita. Não, não. Não, não. Eu quero saber. O que eu digo é o seguinte... Eu sou o meu pedido. Do quê? Não, não. Não, pagar muito imposto, ficar dando privilégio pra outro e tal. Eu sou meio contra isso. Eu também. Eu sou meio contra esse negócio. De direita, Ciro. Teoricamente, é mais de direita um cara que pensa assim. Os caras mais velhos, comerciantes... Eu vejo pela minha audiência. É o comerciante, é o cara que tem uma empresa, é o trabalhador. O cara, ele quer um Brasil onde ele tenha... Um estado menor. É, uma coisa que ele não seja tão pesado pra ele. Certo? Como é que você se coloca nesse... Nesse espectro? Entre esquerda... Nesse piloto. É o quê? É um centro-esquerda? Do centro à esquerda. Mas, veja, no Brasil tudo se corrompe. Se corrompe também essa adjetivação porque o PT é social-liberal. O PT é de centro-direita. Ah, não, não, não. Essa não dá. Essa daí agora é um soco no estômago. Então eu retiro o soco. Eu sou da paz. Eu vou explicar por quê. O estômago o Morgato já tirou. Ele odeia números. Ele odeia números. Deixa eu dizer, como é que essas coisas se representam? Na velha França, onde nascem esses termos esquerda e direita, era o seguinte. Os jacobinos, que eram mais comprometidos com a sorte do povão, se sentavam à esquerda do parlamento a partir da Revolução Francesa. Os girondinos, que eram mais reativos, defensores de uma burguesia emergente, mas de uma burguesia, eram mais à direita. Ambos revolucionários contra o absolutismo. Contra o rei. Dali nasce essa classificação. Por que eu disse isso e ele se insurge contra? Vamos aos números. Vamos lá. O Estado brasileiro é grande? Vamos raciocinar juntos. É enorme. É enorme. Então vamos fazer a radiografia dessa enormidade. O Brasil tem mais ou menos polícia do que o necessário. Muito menos. 11.600 policiais federais é o que o país tem para enfrentar o crime organizado. Você está falando só das ruas, né? Se pegar todos os... Eu estou falando de concretudes. Vamos lá. O Brasil tem mais ou menos saúde pública do que o necessário. O Brasil tem mais ou menos universidade do que o necessário. O Brasil investe 1,3% em infraestrutura quando pede 3,6% só para dar manutenção às estradas. Onde é que o Estado brasileiro é de fato grande? Ele é grande demais porque explodiu o gasto com dívida, juros para banco e explodiu o privilégio previdenciário em que 2% dos beneficiários leva a metade de tudo. O Bolsonaro deu 9% de aumento para os generais, acima do teto. Resultado, o teto vem só para deprimir o investimento, que é 25 bilhões em 4 trilhões e 800, 19 dos quais o Bolsonaro entrega para a emenda do relator para dispersar no clientelismo mais vil que eu já assisti na minha vida ou roubar em 40%. É disso que se trata. E eu vou para lá para mudar isso. Eu sei onde as andorinhas dormem, eu sei quanto eu vou sofrer, eu sei quanto é possível e eu sei que eu posso conseguir. Então veja, nós precisamos sair disso e tentar aterrissar. Por que o Lula é social liberal? Porque o Lula conservou esse modelo. O Lula entregou 4 trilhões e 88 bilhões de reais no tempo que mandou no Brasil para os bancos, 332 bilhões para os pobres. Aí o Bolsonaro bota 200 acima do Bolsa Família e isso é esquerda? Vamos ter clareza, isso é política social compensatória que está lá no elemento do consenso de Washington. Então, desculpa, não sei que adjetivo você gosta de cultivar, mas a minha inteligência gosta de observar os fatos como eles são. Ou é verdade ou não é verdade que o modelo econômico do Lula e do Bolsonaro é o mesmo. Não, não é, definitivamente não é. Então vamos explicar, é câmbio flutuante para a maior meta de inflação, teto de gasto, autonomia do Banco Central e política de preços. é contra, mas já disse aos bancos que vai manter a direção do Banco Central. É contra, mas não diz onde é que vai mudar. É contra, mas diz que não vai fazer imposto sobre grandes fortunas. O Lula está mentindo. O Lula está produzindo, se for eleito, o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Por quê? Porque ele passa longe de entender o que está acontecendo com o nosso país. O Lula virou meio burguês. O Lula está muito burguês. Está tomando o Petrus, hein? Está tomando o Petrus. Está tomando o Vinho Petrus. Está tomando o Petrus. Romanei com o Ti. Salve o cara, hein, Sirão. Hein, Sirão. Está mandando mensagem para o Lula. Estou recebendo aqui, que nem o marcador, estou recebendo aqui pedindo para todos os espectadores do Panic, que entraram na cirotv.com.br, 24 horas no O. É só isso depois. Vou testemunhar aqui. Não é nude do Lula. Não é dica nem nude. Olha aqui, olha a foto do Ciro. Está bonito na capa do livro. Está bonito. Dá um close aí, olha. Está galã, hein, Ciro. O Ciro, obrigado por você ter vindo. Obrigado a vocês. Obrigadão. Você sabe que é gostoso trocar ideia, é gostoso. O papo com você sempre é muito bom. E se o Lula não quiser vir, eu topo vir no lugar dele. Vem de barba. Vem de barba. Não dá crédito de direita. Pode ser o tempo pra ele. Eu estou te devendo. Vou trazer. A gente vai lê-lo ao. É isso aí. Ciro Gomes aqui com a gente, conversando. Eu vou passar as redes sociais. Aí tem o TV, Ciro. CiroTV.com.br. Lá você tem a entrada pra todas as outras redes. É isso aí. Então entra lá pra você acompanhar aqui esse... Toma três semanas da... Três semanas já. É isso aí. Juzu, tem um recado. Obrigado, Ciro. Obrigado, Cirão. Olha, vou fazer uma pergunta pra audiência. Se você pudesse mudar o seu futuro, qual seria a sua atitude hoje? Forte Virão Anti-Age é um medicamento com ativos naturais que auxilia no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Virão Anti-Age age de dentro pra fora, ativando as células adormecidas. Com Forte Virão Anti-Age, você escolhe um futuro com mais força, mais memória e mais tônus muscular. Segura e eficaz, não interfere nos resultados de exame de laboratório, não altera a pressão arterial e pode ser usado em conjunto com outros medicamentos. Renova a mulher e o homem que quer envelhecer vivendo os melhores anos da vida. Quer ter mais vigor muscular, mais força e memória pra ter uma vida saudável, fazendo exercícios regularmente, brincando até com seus netos e viver um futuro melhor. Forte Virão Anti-Age. Você escolhe o seu futuro. Está à venda em todas as farmácias do Brasil. E pelo site é da WPLAB, que há 89 anos a gente sempre faz bem pra você, milhão. Muito bem, meus queridos. Piperno, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Eu vejo os seus olhos brilhando quando o Ciro Gomes fala. Eu acho que o Papa aumentou algumas convicções. É? É. Você acha? Agora você assume, né? Superman também. Vai sair do armário. Superman também. Dependeu ele contra o Superman. Eu vou dizer uma coisa pra você. Sempre é gostoso você ter isso aqui, que é a conversa, que é a coisa mais bacana e a gente trocar ideia. A coisa mais gostosa que tem é trocar ideia. Vamos pro break. Já já a gente volta. Bom. Se não. Se não. Vem, vem. Vai cair só. Se não. Se não.